...se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações, conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações, conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações, conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações, conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Podcast do Renan. Inocência em movimento, explorando os campos do saber. O ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta. Janelas que revelam histórias, visões que transcendem. Conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos. A profundidade do conhecimento, onde cada olhar revela um mundo. Toques de informações, conectando-se no mundo digital. Amor que transcende o tempo. Uma história escrita em beijos e sorrisos. Está começando mais um... Pode... Seja bem-vindo a mais um Podcast do Renan. Eu sou esse Renan. E eu queria dar as boas-vindas para você. Que está conhecendo hoje o canal. Que já é velho de guerra aqui junto com a gente. Eu queria de cada vez pedir para você deixar o seu like. Escrever aqui no canal. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E eu quero que você dê as boas-vindas para esse convidado mega especial. Que eu recebo aqui hoje. Brotherzão. Teve aqui já no Podcast. Depois eu peço para você maratonar aí a entrevista que a gente fez. Não é entrevista nada. Foi um bate-papo muito louco. Foi bem legal. E esse cara está de volta. Um outro cara. Tenho certeza. Eu quero saber o que ele está vivendo hoje. Está hypado. É estourado no sucesso. E as boas-vindas para o meu irmão. Serginho Oliveira. Obrigado, cara. Obrigado de novo pelo convite. Que tal hora, mano. Tamo junto, cara. Valeu. O Pixel manda para quem? É pando para o Panda. É coisa. Brincadeira. Cara, inclusive o Panda é meu sócio que mais ganha dinheiro. A gente está uma produtora. O Panda troca de carro. O Panda arruma a casa. Mas ele... Mãe, eu só estou... De verdade. Você viu? Depois você vai ver o carro que eu parei lá fora. Olha que bosta de carro. Esquentou no caminho. Meu Deus, cara. E como é que você se reage a isso? Eu não sei, mas eu acho que... Não sei. Está rolando um caixa a dois aí. Já vai ficar esse desabafo para começar aí. Caramba, Panda. Vamos fazer uma campanha aí anti-Panda? Cara, é... Não, pior que é de verdade, cara. Quando sai no... Panda é meu sócio, 50% da empresa. A gente está produtora. E ele está ganhando muito dinheiro, cara. Eu não... Cara, isso para mim tem uma resposta. Eu tenho essa música que faz três anos que eu uso essa mesmo. Todo inverno começa... Eu estou usando essa mesma jaqueta. Caramba. A Everest é um patrocínio, não é você? A Everest? Cara, eu tenho uma parceria com a loja, que é a loja do surfskate. Então, eu tenho uma parceria com o cara. Eles têm uma marca de roupa, né? Que é a Take. Aí eu sempre uso. Eu gosto de falar que eu sou patrocinado, mas eu só tenho as camisas dele para usar. Geralmente, eu só fico usando e falo, não, eu sou patrocinado. Eu sou patrocinado. Mas eu tenho uma parceria aí. Que legal, cara. Quem sabe? Eu tenho pouca roupa também, então. Isso. Ô, Rui, ajuda o cara aí. Pô, vamos dar uns bobo de aqua aí da Take para ele. Essa é a hora, né? Vamos mudar. Os caras abriam a hora. Cara, e bom falar de merchan, porque daí eu quero agora fazer o meu aqui, né? Claro. Deixa eu já pegar minha colinha aqui. Minha colinha aqui não me abandona. Dos patrocinadores. Esse podcast aqui acontece graças a algumas empresas. A primeira dela é a Dope. Nossa agência de marketing que cuida de muitas empresas aqui, graças a Deus, do Vale, Brasil inteiro. Então, se você está querendo fazer um tráfego pago, um site, uma rede social de qualidade, chama a Dope. E eu quero agradecer também a produtora de vídeo, que é sensacional, a melhor do mercado, a melhor da região. Sou suspeito para falar, os caras realmente são demais. Carreque. Inclusive, a Carreque está com promoção hoje para você que está assistindo esse podcast. 20% de desconto em qualquer produção, tá joia? Drone, câmera, celular, tudo o que você precisar. Eles são realmente muito criativos. OnlyFans. OnlyFans eles estão fazendo também. E eu quero agradecer a Navalhada, inclusive, e presentear o meu convidado aqui. A Navalhada, que é a melhor e maior barbershop aqui da cidade. Inclusive, eles estão vindo para um ponto novo, que está vindo com tudo. Está realmente ficando muito bonito. E o meu convidado ganha um corte de cabelo lá, um talentinho. Porra, eu estou precisando. Eu vim de boné nem por marra, não é? Era o dia de cortar cabelo, já passou, né? Aí eu falei, mano, vou esconder aqui porque está muito feio e vim de boné. Cara, o problema é resolvido. Amanhã você já pode ir lá e já garantir o seu presente. Navalhada? Navalhada. Fica na JK ali, sabe? Perto, dip. Beleza. Então, e você que está assistindo o podcast também, tem presente para você. 20% de desconto em qualquer coisa lá na Navalhada. Pierce, tatuagem, corte de cabelo, barba, quer fazer um nevô? Você tem esse desconto lá, é só falar que você assistiu o podcast do Renan. Beleza? Quero agradecer também o meu grande parceiro Nelson, do Mercado Terraço e Pizzaria. O melhor mercadinho da cidade, sem dúvidas, e a melhor pizzaria da cidade está lá. Nelson, do Terraço, Pizzaria e Mercado. Quero falar também do meu parceiraço Zappa, Daniel Zappa. Sou seu fã, meu irmão. O melhor pastel. Você gosta de pastel, irmão? Eu gosto de pastel. Cara, vou falar para você, mano. Eu gosto. Pode sair daqui e ir lá comer um pastel no Zappa hoje, que realmente é o melhor pastel. Sabe aquele pastel que você pode passar até na cara, se ela é tão sequinha que é? Sei. Parece o rosto, irmão. É mesmo? Um negocinho de neném. Mas aí a pergunta, cadê o pastel? Nem pastel, nem pizza aqui. Os dois patrocinadores. Cadê a pizza e o pastel? E aí? Porra, até me fudei, hein? Mano, o Zappa sempre fortalece aí, né? Não, eu cheguei aqui, ó. Me deram a água. Só quem patrocinou? Tem que descer o mercadinho que você deu a água. Isso. Porque eu cheguei aqui, o Zappa. Não tem pastel, o Terraço, o Pizzarião, não tem pizza. Puxa, meu irmão. Vocês estão pagando o Renan, mas vocês não estão enchendo a barriga de comida. Renan, alguém está ganhando isso, né? Não é possível. Mas, ó. Eu vou falar para o meu convidado que o próximo patrocinador é a Fusion World Food. É a cozinha da Layback. Daqui a pouquinho vai chegar aí um monte de pizza para a gente devorar e se deliciar aí. Vai mesmo? Mentira. Juro por Deus. Lá do João Pé Torto lá, galera? Isso. Pô, eu adoro Layback. Inclusive, ó, a gente faz um marketing lá da Layback. Porra, e o marketing lá é absurdo, velho. Muito bom, é qualidade. E, ó, vou falar de antemão aqui, vocês vão ver, estando a comedy, dentro da Layback agora, com... Comigo. É verdade, comigo e Caio, cara. Estou sabendo. Estou sabendo? Caramba, estou sabendo. Desculpa, a minha mão está meio molhada. Fizem que era porra. Caramba, falando de João Pé Torto e pó na mesma frase, não vai dar porra. Cara, inclusive, agora tinha que estar a Lorena, Aparecida, Cruzeiro, São José dos Campos, já tem uma agenda de shows aí. Depois, né, que vocês saírem aqui do podcast, dá uma olhada no meu perfil no Instagram, que está tudo lá, Sérgio Oliveira TV. Layback aqui em Guará, eu sempre quis fazer stand-up lá, porque é uma casa diferentona. Quando eu vi um show rolando e os caras andando de skate no fundo, aquela pista, um negócio absurdo. Falei, meu Deus, mano. Preciso estar aqui. Oi? Preciso estar aqui, né? Mas, ó, cara, exatamente. Aí eu, Caio, que é meu parceiro de comédia, meu sócio, né, cara, também no nosso grupo de comédia, a gente falou, mano, vamos conversar com o pessoal, vamos ver se a gente consegue armar. E lá é uma casa muito aberta, tudo mais, né? Uma casa, mano, sempre está cheia, sempre está lotada. Falei, vamos fazer. Galera de Guaratinguetá aí, depois acessa aí meu Instagram pra vocês verem. Cara, e é legal, irmão, você tocar nesse assunto, porque é o seguinte, cara, a gente é bem ativo lá, né? Tudo que você vê lá, todas as artes, vídeos, as fotos, a gente que faz. E eu sempre, aonde eu vou, você sabe disso, eu falo de você, né, irmão? Shopping, layback, graças a Deus a gente conseguiu, né, trazer você. E o mais legal, cara, é que eu falei pro João é o seguinte, falei, mano, tem que ser agenda, tipo, toda quinta, e a gente falou de ser a quinta sem lei, só que não sem lei, de lei, de lay, né? Quinta sem lay, pra você fazer uma parada mais despojadona mesmo, tá ligado? Fora da caixa, né? Fora da caixa, justamente, cara. E quando que vai ser mesmo? Cara, o nosso show de stand-up em Guaratinguetá, acredito que seja... Cara, dá uma olhada aí. É que são muitos shows, né, cara? Tem três shows. A gente não tá com os shows. Aí, irmão, o que você tava pedindo aí, ó? Mentira. Não, faz o merchan aqui, agradece aí. Olha, eu quero agradecer, como é que é o nome da cozinha? Tatá, Tatá Tupinambá. Tatá Tupinambá, a galera da cozinha do Layback aí que faz um trabalho absurdo, meu irmão, não é qualquer dia que chega pizza aqui, não. Agora, pastel do Zapa. Terraço, tô brincando, a cara do Renan falou, vou perder meu patrocínio, tô brincando. Eu já falei o nome dos caras 30 vezes aqui. Obrigado, viu, meu irmão? Top, obrigado. Daqui a pouco a gente já devora aí. Valeu. Irmão, dia 16 de maio. 16 de maio, então, o show do Guaratingá. Stand-up, Serginho e Caio, lá na Layback. O seu comédia. O seu comédia, né? É o nome do grupo. Muito bom, cara. Irmão, vamos começar? Vamos embora. Vamos começar. Peço que você não saia daí, fique até o final, vem muita coisa boa. Esse podcast aqui que são conversas inteligentes, é o que a gente vai acontecer até agora. Cara, muito inteligente, eu quero saber de muita coisa, irmão. Primeira coisa, cara, já vamos entrar com a polêmica que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Eu queria saber se você que está em casa e sabia que o Serginho ia ser pai alguns meses atrás. Não sabia? Ele vai contar melhor essa história. Boa, caralho. Pegou isso para o Benito. Não, cara, na real, espalharam aí, porque eu tinha um tipo de conteúdo. Mudei, né, esse tipo de conteúdo. Hoje a gente faz piada mais voltada para cantada, para essa dança de beijo, enfim. Disseram que foi uma virada de chave e o motivo foi porque eu ia ser pai e acabei não sendo pai. Foi isso que aconteceu. Mas de fato, cara, não foi. De fato, aconteceu algo bem parecido, só que um cara muito próximo à minha. Nem posso falar o nome do cara. Mas o que aconteceu foi que ele ia ser pai. A gente marcou um chá, chá de bebê, essas coisas com memoração. Chá de alguma coisa que a gente faz, né? Revelação. Não, a revelação foi dele, porque no dia do chá, eu juro por Deus, ele descobriu que ele não era o pai. Ele descobriu que ele não era o pai e foi maravilhoso, irmão. Mano, mês inteiro o moleque voltou a estudar, rumou emprego bom, foi promovido, penteou o cabelo, convicou a se vestir bem, começando a trabalhar firme e forte. Chegou o dia desse chá de bebê, não sei das quantas, ele convidou, mandou um cartinho para os amigos, irmão. No dia, ele descobriu que não era o pai. Caraca, velho. Não era o pai. Abraço para o Leozinho aí que está assistindo a gente. Grande Leozinho. Não ia falar o nome. Meu irmão, imagina o peso que ele tirou das costas, mas foi bom. Acho que Deus manda as mensagens para a gente, né? Mas, esse cara precisa tomar jeito, vou dar um susto nele. Isso, e que susto, hein? Que susto, velho. Descobriu isso em cima da hora, nos 47 segundos do tempo. Cara, que loucura, mano. E você estava lá? Eu, não, então, fui convidado para a festa, estava tudo pronto, mas aí não teve festa. Na verdade, teve a festa dele, né? Ele foi comemorar, porque nem o seu pai precisou pagar pensão também. Pô, graças a Deus. Foi bom, né? Caramba, cara. Mas você deu um susto que dá na gente, né? Imagina, irmão. Aprendeu a virar homem lá, 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 mesmo. Cara, mas é legal você tocar nesse assunto, irmão, porque é o seguinte. Foi uma das coisas que a gente abordou aqui, né, anteriormente, que é a mudança, realmente, de conteúdo e, talvez, até uma mudança boa, né? Porque a gente vê os números que você solta. Cara, você estourou, realmente, cara. Eu queria entender, o público seu está aqui ou não? Foi nível Brasil que aconteceu a parada, irmão? Cara, eu te falar, às vezes, nem eu entendo ainda, né? Está muito no começo, mas, às vezes, eu fico assustado. Pô, às vezes, você sobe um reel, um milhão de visualizações, e fala, porra, que porra é essa? E falando bobeira aí, não sei lá, né? É, falando, porque, às vezes, a gente pensa muito para falar, o comédia, a gente gosta de escrever, pensar um negócio inteligente. Bicho, aí você fez uma cantada, que eu também escrevi, mas aí bombou, aí bombou, bombou, foi bombando tudo. Eu falei, porra, parece que, às vezes, você procura um nicho, mas é o nicho que a gente acha, de fato, né? Você estava procurando, pô, vou fazer conteúdo para esse tipo de gente, mas você solta o negócio, e esse nicho parece que ele que te acha, e não você acha o nicho. Gruda, gruda. Então, e aí, velho, comecei a fazer material, já tinha canal no YouTube, só que o canal foi hackeado, e essa foi a grande virada de chave, porque o canal do YouTube, a gente viajava o Brasil fazendo matérias, mano, debate presidencial, Comic Con, assim, tudo com piada, abordando os eventos, mas de maneira mais, digamos assim, inteligentinha. Quando eu falei, cara, a gente precisa mudar e tal, não sei o que eu faço, porra, pô, fui acessar o canal à noite e não estava conseguindo entrar. E, pô, o que aconteceu? Hackearam o canal. Hackearam o canal, não só hackearam, o hacker, ele teve a pachorra de pegar o canal e começar a fazer live de criptomoeda, e o YouTube deletou o canal. Isso eu falei, mano, fodeu. A gente está cheio de contrato, de eventos para cobrir, para o pessoal contratar, eu falei, pô, que não vamos fazer, que não vamos fazer. Aí eu lembrei que eu tinha um canalzinho lá, que eu jogava meus vídeos stand-up. E aí eu falei, cara, eu não posso parar, eu tenho 100 seguidores ali, mas beleza, vamos nessa. E aí eu fui fazendo, jogando naquele canal. Não deixei os contratantes perceberem. Aí eu joguei naquela pegada, mas foda-se, que eu já estava, ah, mas já perdi o canal, eu quero que se dane, eu não quero mais nada, velho. Já vou fazer essa bosta, vou largar a mão de tudo. Aí eu fiz na... Mano, fiquei puto, falei, ah, vou beijar os outros na boca, vou chutar velha, vou bater criança, vou passar rasteira em mendigo. Não, foi, cara. Eu comecei a falar, vou atacar os aralhos agora, acabou. Entendeu? Minha persona vai mudar. E aí, não disse que eu mudei a persona, que eu fui pro foda-se. Meu irmão, eu postei o vídeo, rá, eu postei o corte desse vídeo, brrrr. Daqui a pouco, mano, comediante, que eu nunca imaginei que ia conhecer meu trabalho, começou a me seguir. Os caras de política, de não sei o que, não sei o que lá, os caras grandes, sabe, seguindo. E eu comecei, falei, caramba, o que eu tô fazendo, cara? E eu fui perceber o nicho que eu tava alcançando, que era esse nicho relacionado a flerte, a cantar tudo com piada, com humor, com criatividade. Eu escrevendo as piadas, mas voltado pra esse fim. Porque, cara, sabe uma coisa que talvez as pessoas não pararam pra pensar? Apesar de muita gente não gostar do que eu faço, é que o sexo, né, cara, ele une o mundo. Pode ser, mano, velho, novo, senhora, crente, umbanda, padre, todo mundo quer transar, no fim. E quando você vê um conteúdo que, por mais que você discorde, sabe que vai causar ali alguma conexão entre as pessoas que estão trocando ideia, você vai, pro bem ou pro mal, assistir pra tentar analisar e falar, cara, isso é um contato que ele tá fazendo com a pessoa e vai ter um fim. E essa pessoa, ela tem as vontades dela. Agora tem essa coisa também de, né, como é que é, pessoa que só transa, se sente demissexual, se sente atraído, ou se sente atraído pela inteligência. Enfim, mas a maioria das pessoas, essas outras 99%, elas se identificam, cara, e elas assistem. E aí eu falei, caramba, bicho, o que eu posso fazer agora? Eu falei, ah, vou continuar. Daí já fiz uma festa, aí fiz outra, fomos chamados pra fazer outra, não sei o quê. Daqui a pouco a gente tava em Barretas, na Tomorrowland, a gente tava viajando um cruzeiro fora do Brasil, indo pra outros países. Então, cara, começou um negócio que, mano, eu fiquei impressionado, graças a quê? A porra do hack que me fez, por favor. Ele fudeu a minha vida, não? Ele me ajudou, cara. Hoje a gente tá em outro patamar, graças a esse hackeamento. Isso aí aconteceu o quê? Quatro meses atrás? Três meses atrás? É, foi muito recente. Três meses foram 200 mil novos seguidores, foram umas 10 milhões de visualizações, assim, pra mais. Mano, eu lembro disso, porque, assim, no último podcast que a gente fez, uma imagem que eu peguei sua, era você segurando com 10k. Eu falei, cara, que loucura, agora o cara tá segurando 200k. É, entendeu? Você bateu 190 ontem, ó. E eu sinto que dá muito no comecinho ainda, cara, porque tem vários projetos que eu nem tiro. Tô tirando o papel agora, que era tirar esse lance da internet de Xaveco, levar pro palco, pro teatro, fazer isso. E conseguir... Porque, mano, vamos ser sinceros, quando você entra no YouTube, aliás, na Netflix, mano, você vai ver um comediante que você gosta. Às vezes ele não tá lá, porque nem sempre os melhores comediantes estão na Netflix. Sabe quem tá na Netflix? Quem tem mais número. Quem tem mais número tá lá. Claro, ali estão alguns dos melhores, mas nem todos. Entendeu? Então, no fim, o que o patrocinador quer? Número. No fim, o que a Netflix quer? Número, porque as pessoas precisam do número. E aí eu falei, cara, eu vou postar no número. Não é que eu não gosto do que eu faço, eu gosto. E só que eu falei, mano, é um caminho pra eu tentar unir o que eu venho pensando há muito tempo, né, velho? E aproveitei, caiu a... Tive essa oportunidade. Você tá com quantos anos, irmão, hoje? Eu estou com 29 anos. 29 anos, cara. E assim, irmão, é legal, cara, porque eu queria entender uma parada. Não sei se você quer abrir isso. Tudo que você tem ido são as pessoas que te contratam. O navio lá, por exemplo, o navio te contratou ou não? Tá hypado, é navio e tal, vamos investir e vamos... Depois o conteúdo se paga. É assim? Cara, então, né, é muito legal, assim. Por isso que eu falei do número. Você começa a crescer, aí você tem que ficar muito atento, porque tudo é business, cara. Ninguém, na vida da gente, às vezes você acha que as pessoas, ah, elas gostam de você. Às vezes gostam, mas muitas vezes elas gostam do que você tem a oferecer, né? Sem dúvida. A gente tem que ter sempre essa consciência. Na vida tudo é intencional, né, cara? É, cara. Infelizmente ou felizmente, porque... Esse é o mundo, né, velho? Esse é o mundo de retorno disso, de troca de interesse. E, obviamente, você vai encontrando muita gente boa nesse caminho, né? Conforme você vai fazendo o seu conteúdo chegar para as pessoas, por exemplo, a gente tem parceiros hoje, agências de viagem, como, por exemplo, o Juca na Balada, que sempre contratam os nossos serviços. Como eu tenho uma produtora de vídeo junto com o Gustavo, a gente tem uma produtora, a gente oferece... É essa gama, mano. A gente oferece as entrevistas com comédia, a gente traz, sei lá, after move, outras coisas. Agora a gente está indo... Não sei se a gente vai para a Bahia agora, tem Spring Break Brasileiro, que a gente vai fazer também. Cara, tem várias coisas fodas vindo aí, então a gente começou a fazer os maiores eventos do Brasil, a gente vai para o Rock in Rio. Olha, cara. Porque essas empresas, elas contratam o nosso serviço, a gente coloca a marca delas dentro do produto, e por conta dos números, da audiência, mas só que tem aquilo, né, velho? Eu valorizo muito mais as pessoas que pegaram a gente na planta e falam, pô, Sérgio, eu gosto do seu conteúdo, sei que você vai dar certo, então eu vou te apoiar aqui. As primeiras empresinhas, sabe, que ajudam a gente? Tipo aquele conselho de parceiro mesmo, quando você não tem nada, só que você não esquece, por exemplo, o Juca na Balada é uma empresa dessas, pô, tinha ali, quando chegou, tinha 20 mil seguidores, sei lá, 30 mil, ela falou, pô, Sérgio, pô, a gente gostou muito do seu trabalho, parabéns, o Muca Muriçoca está saindo, a gente pediu alguém ali para fazer essa função, esse trampo, não sei o que, eu falei, vamos embora, eles acreditaram. E aí, mano, as coisas viraram de um jeito absurdo, então como é que eu não vou dar valor para os caras que acreditam em você quando você não tem nada? Porque pegar o bonde andando depois é fácil, né? se você é essa pessoa, cara, que você atualiza também, não de uma forma de, como business mesmo, como empresário, como um cara, ou essa parte da empresa é do Gustavo, como é que você consegue separar isso, cara? Porque as pessoas, não sei se acontece com você, viu você fazendo comédia, piada, acho que isso é uma piada, não sei. Ah, acha? Vamos, você não cobra milzão, não, faz milzão, isso já é bobo mesmo. Irmão, as pessoas, não, tem dia uma empresa que chamam, ah, vai ter um negocinho que dia primeiro de maio que vem aqui pra você fazer umas gracinhas. Fazer umas gracinhas? Eu gasto horas pra fazer o negócio, pra pensar o negócio, eu gastei anos pra chegar nesse nível de consciência, de produção, de nível técnico, de... Porque o que é a piada, né, cara? É qualquer outra profissão, você vai ficar na academia, você vai ficar forte com 10 anos de academia, você vai ficar bom de piada com 10 anos trabalhando com comediante, e as pessoas, às vezes, não entendem isso. Mas são pessoas mais locais, né? Igual o comerciante de cabeça fechada, quando você vai vender um trabalho pro cara de vídeo, e a gente fala, ah, mas eu sou bem faz isso aí, pô, eu sou bem faz isso aí, pô, vai se fuder, vai se fuder. Pô, a gente estudou e trabalhou a vida inteira com isso. Isso. Pra chegar lá e ter um porquê de estar fazendo aquilo, saber o público que você vai engajar, etc. E as pessoas ainda, aqui do interior, mano, são meio cabeça fechada, estão abrindo a cabeça aos poucos. Estão abrindo a cabeça aos poucos. Infelizmente, o povo só começa a abrir a cabeça quando vê você na televisão. Tem uma frase legal que um comediante falou assim, ó, aproveita pra você ficar bom antes do você aparecer na TV, que depois que você aparecer, todo mundo vai te achar ótimo. As pessoas nem sabem, mano, parece uma cara na televisão. Nossa, esse menino aí. Porque é um canhão. A TV é um canhão, você concorda? Isso significa que as pessoas que estão lá são piores que a gente que não tá aqui. Meu Deus, cara. Tá aqui, né? Sacou? Então, o interior tem muito isso. Agora, essas empresas que você perguntou aí, que dão oportunidade pra gente, contratam a gente pra viajar ao Brasil, fazendo o material que a gente gosta de fazer, cara, essas já tem a cabeça aberta de entender. Fala, mano, esses caras são bons pra caralho. E é nisso, é beijar uma galera e fazer entretenimento. É, velho, exato. E o povo não é... Cada um tem um jeito de lidar, né, cara? E esse aí é pessoal de cada um. Beleza. Eu já escutei que tem muito influenciador aí que faz conteúdo parecido com o meu, que é arrogante, que não troca ideia com ninguém. Eu já escutei muito isso, né, cara? Eu acho que isso não é muito maneiro. Mas, geralmente, a gente que vem da comédia mesmo de stand-up, a gente tem o pé no chão porque a graça tá nisso, tá no simples, tá na identificação. É até bom porque é tipo uma âncora, mano. Eu falo, não, isso não é bosta nenhuma, não é porque você tem um milhão de seguidores que você é mais que os outros, né? E tem gente que, por muito menos, costuma... É, começar a se sentir estrela. Se perder, né, nisso. É, então. Eu acho besteira isso. Irmão, como é que você tá conseguindo conciliar a agenda do stand-up? Que tá, porra, tá rolando show pra caramba. E ainda dessas paradas, você é organizado nesse ponto? Volto a perguntar, irmão, é você que cura disso ou é o Gustavo que... Só enrolei você, né? Você perguntou antes e eu não respondi. É, porra. Cara, então, a gente tem uma produtora de vídeo que trabalha com ênfase em criatividade, né? Produtos pra TV, internet criativos. A nossa produtora produz os programas da internet. Essa coisa de agenda tal e o Panda, a gente tem que trabalhar lado a lado ali porque muita coisa administrativa eu faço ainda, o Panda também faz, porque a todo tempo tem orçamento, tem contrato pra fechar, tem reunião pra fazer, então algumas eu participo, outras o Panda consegue desenrolar, outras eu, sei lá, o Panda faz sozinho, não precisa de mim, né? Agora, o lado de agenda, cara, é muito pessoal porque eu tenho agendinha aqui, eu tenho uma agenda física em casa que eu fico anotando porque é muito compromisso, cara, graças a Deus, né? E eu, quando eu digo compromisso, eu queria falar que é muito dinheiro, é muito compromisso, muito trampo mesmo. E as coisas vêm aparecendo e cada vez mais, aí você tem que começar a dizer não pra algumas coisas que eu não dizia antes, porque, né, falar não é importante às vezes, né? Sem dúvida, irmão. Quando você é, a gente costuma falar que quando a gente aprende a falar isso, realmente o crescimento começa a acontecer. É, então. Porque você começa a ser específico e nichado naquilo que você é bom, irmão. É, que você gosta, né? E é difícil, eu dou graças a Deus, cara, porque hoje a gente trabalha com quem a gente gosta, eu trabalho, mano, eu ganho dinheiro, a minha vida, eu vivo de comédia, seja na internet, seja no stand-up, cara, eu vivo de comédia. Quantas pessoas no mundo podem falar assim, mano, eu vivo, tipo assim, do que eu amo fazer. Exato. Eu vivo do que eu amo, tá ligado? Eu sou abençoado demais, velho. Eu sei que eu corri atrás, né? Mano, é difícil, né? Quem consegue fazer isso, por isso que eu sou muito contente. Isso é maravilhoso, porque assim, cara, talvez uma das perguntas que eu faço aqui, cara, pode ser repetida daquele último podcast que a gente fez. Mas o meu público também mudou audiência, mudou, tudo mudou. Eu queria entender você que trabalhava numa emissora de TV, né? Antigamente. Sim. E, poxa, de rádio também, né? É, eu trabalhava na rede aparecida ali. Rádio aparecida, rádio pop, TV aparecida. Abraço para os padres aí também, que sempre acompanham o meu conteúdo escondido. É igual a dos padres, poxa. Inclusive, a primeira oportunidade que eu tive de fazer stand-up foi dentro da rede aparecida, que era uma cipate, que era aquele negócio da semana da segurança do trabalho. E aí, os padres disseram, o pessoal do RH gostava de mim, pô, Sérgio, faz lá uma interação, eu vou escrever as piadas tudo interna, que eu sei dos acidentes que ninguém coloca. Sabe aquela plaquinha de estamos há tantos dias no acidente? Porra nenhuma, tinha rolado acidente, negro não mudou, mas deixei. Aí fui anotando tudo e fui soltando. Ficou engraçado demais, porque eu não falei pra vocês identificação, o povo sabia o que eu tava falando exatamente, eu escrevi bem as piadas, eu treinei, aí sobrou pra todo mundo. Mais oava produção, apresentador, não sei o que, não sei o que lá. E foi muito bom, cara. Ali, apesar de eu brincar muito com os padres, eu sou muito grato ali, porque ali foi a minha primeira oportunidade de fazer stand-up no lugar mais delicado possível, que é a nossa semana de segurança de uma empresa religiosa. Você imagina, né, irmão? É uma empresa religiosa, uma emissora religiosa. Sim. E é legal que você tem esse senso de responsabilidade, né, irmão? Sempre alto, né, cara? E é legal que eu acho que isso que as pessoas têm percebido em você. A hora de falar sério é a hora de zoar e zoar com força também, né? É lógico, eu sempre esperei o momento que eu sou um cara sério, assim, povo, eu acho que não, mas eu falo pro povo, eu sou sério, fora do negócio, eu sou na minha, eu sou quieto. Lá em casa, lá de nós, todo mundo é muito mais engraçado que eu, eu gosto de ficar ouvindo minha mãe, minha irmã, porque elas são muito mais engraçadas que eu, entendeu? Quando eu vou almoçar com elas no final de semana, e a minha vida é isso, eu sempre esperei aquela oportunidade, mas não esperei sentado, né, irmão? Eu ia lá, eu rolava cabo, eu entrei rolando cabo na TV, ficava lá, pedi pro meu chefe, falei uma vez, né, falei, pô, Marioto, me envia aí, cara, pra rádio, deixa eu saber como é que funciona, deixa eu ver os botões, deixa eu invadir a sala, deixa eu ver, porque eu quero ver, eu preciso sentir, porque um dia eu vou forcer cabeça aqui, e tal, o povo dá uma zoada, né, o povo começava a dar uma debochada e isso é normal também, todo mundo que sonha alto, e aí ele levava ali, pô, já começava a observar uma função ou outra, vi o Luizão, que era um cara que eu nasci ouvindo o Luizão, que era um cara bem conhecido aqui das rádios aqui, né, cara, pra quem é do interior sabe que rádio é muito comum, somente família mais simples, a gente ouvia, amanhecia ouvindo o Luizão, falei, puta, que um dia eu vou chegar aqui, cara, dois anos depois, a gente foi ganhando promoções, brigando muito pra crescer na empresa, porque é difícil você vendo os seus puxar saco, é, vendo os seus puxar saco na empresa, é muito difícil, cara, o povo puxa muito saco e na competência é muito difícil, só que daí eu consegui chegando, chegou um momento que não teve jeito, aí quando eu tava lá, passando pra ser, eu acho que o locutor mais jovem da rádio na época, do lado do Luizão ali, né, eu sabia que era por competência, mas o povo é foda, o povo maldoso tem tudo lugar, dentro da igreja, o povo falava assim que eu só consegui um emprego bom dentro da igreja porque eu comi um padre, olha pra você ver, né, caramba, como que pode isso? Deixaram bem claro isso que é mentira, viu? Eu comi três, então um abraço pra todos, a equipe religiosa aí, gosto muito de vocês aí, obrigado pelas oportunidades. Serginho, eu te amo, cara, eu gosto muito do seu conteúdo, você é um cara da hora e o que você falou, mano, é muito verdade, é o começo, entendeu? Tipo assim, é o começo, muito legal de, tipo assim, cara, ter se encontrado, eu acho que, igual você falou, hoje, eu me encontrei também no sentido de que, cara, o meu trabalho hoje é tático, antes eu ficava no operacional, então na agência, por exemplo, eu ficava atrás do computador, aquilo ali me matava, irmão, hoje, mano, eu faço, sei lá, trocentas reuniões por dia e conecto com pessoas e transformo a vida delas através de conhecimento, eu falo, mano, é isso, as pessoas até, mano, costumam falar que na nossa vida tem dois momentos importantes, um quando a gente nasce e um quando a gente descobre por que a gente nasceu, e tipo assim, acredito muito que você já tenha se encontrado justamente nesse segundo ponto, né, tipo, caramba, mano, é pra isso, é pra criar conteúdo, é pra divertir a galera, porque, mano, eu assisto seus vídeos e eu assisto seu show também, então eu vou no seu show e falo, caralho, é muito louco, e é muito louco a transformação que você, parece que você veste uma roupa, né, mano? na comédia a gente chama isso de persona, né, mas o que você fazia é que muita gente faz, eu sempre falo pro povo, os amigos meus, eu falo, cara, você tá fazendo um negócio que você não gosta, beleza, procura ir pra sua área de trampo, por quê? Porque eu também fiquei muito tempo atrás do computador, editando, montando, não sei o quê, Photoshop, Premiere, blá blá blá, coisa que eu gostava, não gostava, mas se eu não tivesse que fazer aquilo, eu não sabia apresentar hoje, como é que eu vou falar na frente da câmera se eu não sei a função, fazer a função do, não precisa saber fazer, eu sei porque acabei aprendendo com o cabido, mas mano, quanto mais você souber da sua área, melhor, hoje você consegue gerenciar aí, mas você sabe se precisar abrir um software, se precisar filmar, se pôr a luz, cara, isso daí é uma questão mesmo de conhecer o que você faz, bem feito, e fazer bem feito, e fazer bem feito, saber que você não vai chegar lá no topo facinho, tem dúvida, coisa difícil. Cara, como é que foi essa, em relação a comédia, cara, o stand-up, hoje você tem um grupo seu comédia, foi uma opção ou aconteceu uma parada que ficou só você e o Caio? Era mais gente, né? Cara, você quer saber a verdade? Eu quero, por isso que eu perguntei isso. Eram cinco integrantes. Isso. Um virou nóia de pó. Mentira. Um desistiu. O que virou nóia de pó é... Não, 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 não vamos falar aqui, não vou falar porque senão eu vou comprometer. Um largou a gente pra ir pra São Paulo, mas aí tomou um tombo também. O que acontece, né, cara, eu acho que a vida da gente é jogar limpo, assim, sabe? Seja no stand-up, no chão de fábrica, não muda nada, porque sempre vai ter gente arrogante, sempre vai ter gente que acha melhor que os outros, que não quer ensinar, que não quer compartilhar, que é mesquinha, sabe? E vai ter gente com vários defeitos, cara, os mesmos defeitos que você vê no chão de fábrica, você vai ver no universo é artístico, o artístico mais, porque o ego é muito forte, né? Muito. O povo quer sempre sobressair e tal. E nesse caminho, cada um foi tendo um BO e foi ficando só eu e o Caio. Eu e o Caio, a gente até zoou que a gente não é porque a gente ia melhorar os amigos, assim, pô, a gente só se suporta que sobrou os dois, então a gente, ó, vamos tocar o barco. E faz as coisas certas, né, irmão? Exatamente, porque é tão fácil agir certo com as pessoas, né, cara? É muito fácil. Eu fico impressionado como que as pessoas têm se perdido, cara, numa coisa que é tão óbvia. Cara, é só fazer o que você precisa fazer, sabe? É o problema, não sei se você viveu isso nesse grupo seu, cara, mas é que você acaba se destacando, você é o líder do grupo, né? Cara, sempre foi, não foi? Cara, na época, eu tinha insistido de liderança, mas eu nunca também gosto de levar esses méritos, não, mas depois que o Caio entrou, eu acho que essa liderança se dividiu, assim, porque a gente tinha, tinha pessoas mais talentosas que eu no grupo, talvez, mas era um talento, como é que eu vou explicar? Era um talento meio jogado fora, porque não adianta você ser muito bom no que você faz, ser um pilantra, entendeu? Uma hora isso cai por terra, aí você fica parado, é o tempo de estudo, eu falei no último podcast pra você que nós tivemos, cara, o tempo vai dizendo as coisas, tinha gente ameaçando de morte na época, tinha gente, e a inveja é um negócio muito pesado, né, cara, é um negócio muito bizarro, inveja de um cara fodido igual eu, aí é ver se pode um negócio desse. Mano, mas é isso que eu tô falando, cara, você hoje, irmão, você é rico, mano, não há parada que o dinheiro não compra, entendeu? E é isso que as pessoas às vezes invejam, de ver você, pô, feliz, sorridente, fazendo as coisas com amor, e a galera às vezes não consegue, mano, olhar e falar, mano, mas eu não consigo fazer isso, desse jeito, que bosta, é aquela velha frase, né, as pessoas querem ver a gente bem, mas nunca melhores do que ela, né, mano, assim, a parada aqui, cara, é pesado, e é legal quando a gente identifica, né, porque, mano, a vida dá sinais, eu costumo falar, uma das minhas formações é em PNL, Programação Neurolinguística, então, cara, é uma olhadinha às vezes que você dá, mano, uma fala, você fala, mano, estranho, então, assim, vou passar um bisu, principalmente pra galera que tá em casa, né, os olhos, cara, os olhos dizem muito da gente, até 99% da nossa fala, tá nos olhos, então, eu vou te fazer uma pergunta, o que que você almoçou hoje? Onde eu tô olhando? Linguiça. Manjando a linguiça do cara. Cara, eu, de fato, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tava almoçando num lugar muito gostoso, aí chegou o fim, uma parceria que eu tinha hoje, cara, um lugar mó gostoso. Caramba. Agora você perguntou o que que eu almocei? Nossa, só lembrou da BED. Eu fui num restaurantezinho perto de casa ali, até o Marmita ali, fiz o Marmita, porque eu tava na correria de gravar. Por que que eu perguntei isso, irmão? Porque o olho, na hora, ele vai pro passado. Entendeu? Então, assim, o passado seu foi pro meu pau aqui. É. Mas beleza. A próxima pergunta que eu fizer pra você, tipo assim, mano, como é que você é numa situação difícil onde você tem que demitir um funcionário? se você olhar em qualquer situação que seja diferente daqui da linguiça, você tá inventando. Você entendeu, mano? Então, assim, isso é muito louco. Quando você começa a perceber essas coisas, você percebe que, às vezes, nenhuma pergunta é mais em vão. Então, agora eu tô ferrado. Eu entreguei grande parte do podcast que eu faço. Já sabem, no dia que vocês foram demitidos, só olhar a linguiça do Renan, ninguém aqui vai ser mais da demora. Mas é sério isso, irmão. O olho diz muita coisa, cara. Então, isso você usa, às vezes, pra chavecar uma mina, pra fazer alguma coisa. Pra qualquer coisa. Olho no olho, irmão. Porque olho no olho sempre. Você é louco? Faça seriedade de apertar a mão da pessoa com força. Isso, mano. Tá maluco? Assim que eu consegui fazer faculdade, rapaz, eu enchi o saco da mulher do RH lá, mas eu olhava no olho, eu apertava a mão, não tinha outra chance. Acabou. Não, minha mãe, depois de quê? E ela ficou no roxo. Não, não tinha dinheiro. Esse cara apertou o pescoço. Não, a mulher é sempre assim, mano. Resolvendo as coisas assim, nessa conexão com os outros, né. Porque a gente não tinha nada oferecer, mano. Eu não tinha nada oferecer além de muita vontade de fazer um negócio. De fazer um estágio na área de comunicação, arrumar um emprego na área, fazer faculdade. Eu já contei essa história do podcast. Depois o pessoal vai lá ver. Mas é tudo sofrido. Eu falei, eu preciso convencer a filha da puta que eu preciso. Eu ia no caminho falando, meu Deus, me ajuda. Caramba, meu Deus, me ajuda. Tudo. E aí chegava lá, apertava a mão da pessoa, olhava no olho mesmo, firme, e todo dia eu fazia isso. Acho que também ficou de insistência, né. E aí, eu consegui. Aí fui fazer umas faculdades e as coisas que eu queria fazer. Tipo, conquistando, não bolsa, mas era a oportunidade de trabalho que converti em bolsa, né. Na época tinha essas coisas. E é da hora que a gente fez fatéia, né. Você também, né. A minha turma, se eu não me engano, foi antes da sua. Alguns anos antes. E eu lembro, cara, que eu passei também na faculdade, né, que não é uma coisa tão difícil assim, mas eu passei. E eu lembro que a minha mãe pegou e falou assim, Renan, tem dinheiro pra faculdade. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu falei, mano, mãe, não, eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Eu lembro que, tipo assim, eu tava pra arrumar um trampo num lugar que eu sempre quis trabalhar ou fazer faculdade. Eu falei, vou ter que dar um jeito de fazer os dois e um pagar o outro. É. Né. Aí eu lembro, cara, que no primeiro dia de aula, eu já, daqui a pouco eu vou te perguntar uma parada que é muito em relação a isso. Você cria as oportunidades. Por quê? No primeiro dia de aula, mano, eu vi um anúncio lá que a faculdade tinha um departamento de comunicação. Tá ligado? E tava precisando de um designer da estagiária. Eu falei, mano, eu vou agora lá, onde que fica? Perguntei, pum, fica lá perto da escada, no cantinho, não sei se você lembra, da esquerda lá. e conheci a Ana Elisa na época. Você lembra dela? Era a sua época? A Ana Elisa? Não lembro. Era a diretora lá do DPCom, cara, na época. Aí apliquei um teste, aplicaram um teste, eu passei, ganhei 50% da faculdade, cara, tipo assim, no segundo dia de faculdade. Falei, putz, estou aí, né, cara? Aí depois fiquei lá uns seis meses. Era a Ana Elisa que aplicou o teste? Não, foi um outro brother. Foi o reitor? Porque o reitor também costumava aplicar uns testes na rapaziada aí. É, eu fiquei sabendo, principalmente embaixo da escada, né? Não sei. Mano, e aí, depois, cara, eu fui chamado pra pegar o lugar de um cara que era meu chefe na época. E eu achei isso muito louco. Eu ia ter 100% da faculdade, nananã, nananã, né? Mas é a pergunta que eu te faço, mano, você é esse cara, né, mano? Você cria as oportunidades, você vai atrás. É lógico, o povo acha que a oportunidade vai bater na porta. E eu falei, mano, que bater na porta, eu sei que faz, a oportunidade eu sei que faz, a hora que bater, você tá pronto pro negócio. Porque meu parceiro sempre fez aula de inglês, faz muito tempo que eu faço aula de inglês com ele, que é um parceirão, né, o Cunha, ótimo professor espanhol, não é porque eu vou usar amanhã, é porque quando tiver uma primeira oportunidade, sei lá, vou pro Arnold Sport Classic, vou trombar o Arnold Schwarzenegger, quantas vezes na vida que eu vou trombar ele, meu irmão? Se eu trombar uma, eu tenho que arregaçar na pergunta, eu tenho que estar pronto pra fazer um negócio. Que aquele material pode ser um material que muda a chave, que vai viralizar tudo, entendeu? Eu tenho que estar pronto pro negócio, irmão. pro negócio, eu tenho que fazer o negócio acontecer. Ah, mas é coach? Não, velho, é simplesmente o seu objetivo. Porque se você não se dedicar no que você quer fazer, você acaba deixando as coisas... Eu sempre falo pro povo assim, cara, eu, mais uma vez, eu sou privilegiado porque eu trabalho já com o que eu gosto. Eu tenho muita sorte com isso. É fácil pra eu falar. É difícil pra uma pessoa que tá, sei lá, trabalhando de borracheira, não quer fazer... Mas assim, eu sempre tento estar pronto e pensar à frente, entendeu? Porque o dia que chegar a oportunidade, eu sei que tem mais mil pessoas na mesma situação que eu querendo. Sim. O que vai diferenciar, né? Não sei se o quanto tempo de vida que eu tenho pra alcançar o negócio. E você chega a lembrar, irmão, a gente tocando nesse assunto, você lembra de uma oportunidade que você criou que foi uma parada sinistra? Eu vou, antes de você responder, eu vou contar uma que aconteceu comigo. Eu queria trabalhar numa empresa de comunicação visual aqui da cidade, que é a melhor da cidade. e eu passava lá, falei, putz, eu vou trampar aqui, eu vou trampar aqui, eu vou trampar aqui. Um dia eu tava no shopping, cara, o dono passou, assim, eu falei, vamos falar com esse cara, mano. Pá, fui lá, troquei ideia, consegui uma entrevista, aí eu passei na entrevista e fiquei lá quase oito anos da minha vida, irmão. Muito louco, cara. Eu trabalhei no santuário também, lá na Casa das Velas, você lembra? Você lembra? lá. Lá embaixo, Lá. Isso, isso. Lá gigante, lá. Eu sei que vendia? Eu que vendia. Aquelas velas grandonas? Grandonas. Qual que era o maior que tinha lá? Dois metros. Opa, que pai. Dois metros. Nossa senhora, desculpa. E aí, mano, eu lembro que eu cheguei lá e falei pro meu gerente, falei, cara, eu tô aqui só pra entrar aqui dentro do santuário mesmo, mas a minha área não é essa, cara. Eu manjo de editar uns vídeos, eu manjo de uns programas e tal, então se você puder me ajudar, eu mando três meses eu tava cobrindo férias, mano, de um cara que fazia exatamente isso que eu queria fazer, tá ligado? Eu falei, mano, que loucura, cara. Você acredita nesse poder da mente, né? Eu acredito nesse poder da mente que eu mentalizo as coisas. Renan, eu mentalizo as coisas fortes, fortão mesmo. Eu também, irmão. E acontece, Aí cada um na sua, mas eu acredito. Eu mentalizo o rolê e faço. E acontece. Como é que foi, irmão? Você já criou uma oportunidade maluca assim já? Ah, todo dia. Todo dia eu crio. Quando eu tava na faculdade, eu fui trocar ideia com os caras na época do CQC, lembra? Danilo Rafinha, eu troquei ideia com os caras pra me ajudar a fazer o meu primeiro TCC. Eles me passaram, foi o Rafael Cortez até que me passou um material de um personagem dos anos 90, 80, 90, que fazia, chamava Ernesto Varela, um personagem do Marcelo Tassi, sabe Marcelo Tassi, carequinha? Então ele fazia um personagem, eu comecei a me embasar naquilo, comecei a estudar, porque um dia eu quero estar viajando o mundo, viajando o Brasil, fazendo essa porra. Um dia eu quero estar fazendo isso. Pô, vi os caras fazendo stand-up, eu falei, que coisa maluca, mas eu vou estudar, vou me preparar, né? E aí eu comecei a criar essas oportunidades na minha cabeça, me preparando, como se eu fosse me apresentar amanhã, mas eu sabia que eu não ia. Eu comecei a fazer vídeo na internet porque era muito difícil produzir show, e eu não sabia fazer na época muito novo. Daí eu falei, vou começar a fazer na internet, minhas graças, daí eu vou treinando com o público, eu vou criando meu público na internet, mas sempre mentalizando, hoje, tipo assim, entendeu? Sempre, e é muito louco, bicho, tudo que eu mentalizei até hoje aconteceu. E eu não sei nem explicar isso, eu sei que é trabalho, mas eu sou bem que é um poder externo aí. Aí quem acredita em Deus, Deus, quem acredita na natureza, eu acredito em Deus. Mano, tem uma mãozinha de Deus aí no meio. Isso, eu estou fazendo uma formação de coach, irmão, não sei se você curte isso aí, mas eu acredito sim. Paulo Marçal? Não. Paulo Vieira, desculpa. eu estou lendo um livro dele até, cara, A Força do, como é que é? Poder de alguma coisa, Poder do Hábito, alguma coisa. É um laranjinha, um livro laranja. Poder da ação. É o poder da ação? Que tem um alvo no meio assim? Isso, é o poder da ação. Tem poder que não é hoje. Esse é bom. É bom, irmão, isso. Tira o cara do lugar. E o que ele fala sobre isso? Irmão, mentalização, o nome disso. A mentalização, nada mais é, mano, que tipo uma fração da lei da atração, entendeu? De você visualizar, mano. Então, só pra você ter uma noção, aqui, isso aqui é o mural dos sonhos, ó. Então, eu visualizo o mural dos sonhos, mano. Onde eu quero morar, o carro que eu quero ter. A Bela Fernandes Pelada, aí. A Bela Fernandes Pelada. Cadê? Minha mulher tá vendo isso aí. Ah, é? Ok. Tipo assim, os clientes que eu quero, a quantidade, as viagens, o corpo. Então, tipo assim, você vai trazendo isso, mano, pra uma naturalidade do seu dia a dia. Entendeu? E aí, o que que o seu inconsciente? A nossa vida, mano, ela é 95% inconsciente. Isso eu acho muito louco, isso, cara. Então, no pouquinho que você vai mentalizando, não é mentalizando, você vai trazendo essas paradas pra você. Tá ligado? E aí que ninguém entende, né, mano? Quem não faz isso, e aí vê você fazendo sucesso, o cara vai se perdendo, o cara quer passar você pra trás, o cara não sei o quê. Só que o seu poder é muito maior, mano. Isso que eu ia falar, eu peço, quando eu tô fazendo a minha oração, né? Ah, que coisa louca. Eu falo, Deus, tira de mim o pessoal que é invejoso, o pessoal que é meio mal, e às vezes, sabe o que acontece? A pessoa que tá do lado, acaba saindo, tipo assim, acontecendo alguma coisa. Nessas do pessoal saindo do grupo, por exemplo, eu fui pedindo, né, cara? Falei, Deus, tira de mim, tira esse povo de perto de mim, essa energia negativa do cacete, que atrapalha a gente, né, bicho? Muito louco. Às vezes eu acho que eu sou meio sensitivo, às vezes eu acho que eu tenho um negócio meio, tá ligado? Enfim. Aí eu vou pedindo assim, cara, e esse povo vai vazando da minha vida, assim, louco, né? É um poder, irmão. É muito louco, né? E aí, mano, agora que você tem conhecimento, mano, e ciência desse poder, é usar cada vez mais frequente esse poder. Ponto final. Se depois você se encontra, não encontrar mais o Renan, o pessoal saiba que ele é um filho da puta. É, tipo isso, eu vou pedir pra Deus me tirar as pessoas. Caramba, Renan, é sumido? Tipo assim, é difícil, pô. Irmão, eu queria falar um pouco, cara, dos vídeos do YouTube, que a gente tá vendo, os cortes que vocês lançam no Instagram. Assim como você mentaliza as coisas, você vê aquela novinha no começo da festa, e vai nela? Como é que você, você deixa o, como é o nome do filmmaker, do seu sócio? O Panda. O Panda, vem comigo que o Panda vai quebrar. O Panda me ajuda, porque você viu que eu uso óculos, eu tenho hipermetropia e astigmatismo. O ideal era usar, né? Porque daí, tipo, eu conseguiria enxergar todo mundo bem e tal. Mas é que eu lembrei de uma transa aí, que eu peguei esse dia numa festa, filmando, o pessoal começou a tirar sarra de mim. Mas eu, depois eu conto da transa. E tudo bem também. É transa, ele quis falar da transa. É, vai. A transa também é outra transa. Rolava outra coisa. Aí, cara, é muito legal, porque como eu enxergo mal, o Panda fala, Serginho, vai naquela rodinha ali, vai ali. Mas acima de tudo, eu já vou com o negócio pensado, eu escrevo, né, as pautas, como se eu fosse que eu não tejo stand-up. Eu já escrevo, ah, que nem, eu vou cobrir uma festa da semana. Festa do saci. Aí, pô, vou lá, vou começar a abordar o máximo de piada que eu conseguir com isso. E eu vou transformando aquilo. Aí faço um pouco de cantado também. Por quê? Você anda com uma colinha assim? Ou não? Fica tudo na sua cabeça. Cara, eu deixo um PDF no celular, eu não fico consultando muito porque eu decoro. E aí, porque você imagina, fica chato também você ficar, tipo, eu... Então, Renan, é... Porra, a pessoa vai te dar um fora, você tem que ser profissional. Vai desde o primeiro, acho que é um dos dois primeiros que eu olhei com papel impresso ainda na época, eu ficava lá. Hoje em dia, tranquilo, eu treino, se precisar dar uma olhadinha, eu vou ver algum tópico que eu esqueci e tal. Mas eu, geralmente, as mulher que estão na festa, ou eu seleciono, o panda seleciona, e, tipo, não é nem por beleza, nada disso, é porque ele é da entrevista mesmo. Até porque nem todo mundo a gente faz a abordagem de beijar e tal. Né? Às vezes você tá ali querendo só um conteúdo engraçado e transformar o conteúdo em algo engraçado. Mas não vou mentir. Sem querer ser um cara machista, velho, na internet, eu tô falando de número, tá? Quanto mais, assim, no padrão de beleza que a galera coloca, tá, a pessoa, mais vai funcionar. É impressionante. Ah, o senhor Jiménez tá sendo machista. Tá bom, então se eu fosse careca, banguelo, todo estrupinhado, quantas dessas pessoas queriam ter gravado comigo? Ninguém queria ter gravado comigo. Não é nem uma questão de... Não é uma questão que eu tô falando aqui assim, ah, a pessoa tem que ser... Nada disso. Eu tô falando de número de internet. É um padrão que o povo vê o que coloca. Não, eu acho que eu sou um... Exatamente, é um padrão, cara. Mas não é isso que faz a gente selecionar as pessoas, tá? Tá achando bem claro. Tu tá falando é o que dá mais engajamento, É o silicone, né? Uhum. Mas tanto que se for ver meu canal, tem lá, eu beijando idosa, né? Eu beijando anã, eu beijando mulher trans, vai ter lá, é zoeira. Você beijou mulher trans? É, eu não sabia. É que eu cheguei na Timorland e ela tava dançando. É uma mulher muito bonita. Pô, cara, maravilhosa, assim, cara, perfeito. O nome da sua vida. Era uma colombiana, era uma colombiana, colombiana não, era uma... Boliviana, Bolívia, com a puta bandeira da Bolívia, assim, na Timorland, assim, eu cheguei no vídeo, nossa, bandeira bonita, graças, foi você que costurou? Não, não sei o que, aí comecei a puxar assunto, aí a gente se beijou, e a qual é o seu nome? Ela, a Jocelyn, a Jocelyn, não sei o que, aí a gente saiu, vamos pegar direito demais, mas o Igor falou que o RG da Jocelyn tava escrito Armando, e aí eu falei assim, ah, tá bom, vai. Graças, aí eu saí, saí, e aí tudo bem também, pô, mas é um dia, se a verdade é isso que o Igor falou, eu era zoeira, assim, ainda não sei, mas eu deixei por isso. Eu vejo, cara, eu vi um vídeo esses dias, é que é muito louco, e assim, cara, pra gente, é tudo natural, mas eu acredito que no momento não é tão natural, eu acredito que rola uma pauta, igual você mesmo falou, você se prepara e tal, e tal, porque às vezes você pega uns caras zoados pra ajudar o cara a catar umas minas, né? Eu não sei se isso também é na hora que sai tudo isso, mano, já vi, você pegou tipo um anãozinho. Não, é na hora, não dá tempo, mano, não dá tempo, eu vi, não dá tempo de fazer nada, cara, tá rolando ali, vamos lá, 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 50% é improviso, a gente improvisa em cima de 50% desse material, por isso que você é bom ser preparado, né? E treinar, você vai preparado, porque tem o que vier a mais, o plus, você não sabe, irmão, pode acontecer qualquer coisa ali na sua frente, pô, pintou um anão, ele quer participar, vamos embora, aí eu peguei ele no colo, ele beijou a menina, foi super da hora essa festa aí, você confessa, você vai falar. Nossa, meu nome de Deus, cara, e é isso, cara, eu acredito que ser preparado, ela ajuda a ser a... E por exemplo, nenhuma mulher, nenhum cara, nada é combinado, nunca cheguei numa pessoa, ó, vou fazer isso aqui com você, tá? Não, eu chego naturalmente, muita gente eu sei que combina, eu nunca combinei nenhuma pauta, mano. Caramba, o jeito que eu chego, eu chego. Acabou. Só se a pessoa não der o direito de imagem, aí beleza, eu não coloco no ar, mas do contrário. E os fora também? Você chega a tomar uns fora, um nervoso? Cara, tudo que eu, todas as pessoas que eu chego na festa, eu coloco. Assim, não falando que eu sou bonzão, nada disso, mas eu, ou eu convenço bem, ou eu tenho uma mira certeira pra saber onde eu vou ali, porque... A piada tá dando muito certo. Não, se eu tomar fora, eu coloco no ar. Se assistir o programa, o vídeo, tiver algum fora, eu coloquei. Eu acabei de postar um Hoje da Argentina, depois o pessoal assiste também. Tem umas duas argentinas que elas me dão fora. Elas estavam trabalhando, estavam no local de trabalho delas ali também, tudo entendi. Até hoje a gente conversa e tal, mas é engraçado fora. Um dos vídeos que eu tenho mais de realização é um vídeo que eu tomei fora, que eu tomei um tapão da mãe do... Sabe o Negão da BL? Lembra do Negão da BL? Foi num jogo... Um jogo em Cruzeiro, né? Um dos artistas dela, fui chavecar ela, lá, uma, duas, três chavecadas, ela... Foi verdade aquele tapão, irmão? Foi, velho. E eu falei, ela vai sair do personagem, né? Ela tava puta ainda até o final do... É uma personagem? Ela é uma personagem também, irmão? Cara, eu não sei te dizer. Não sei te dizer, sério. Não sei te dizer. Ela é tão boa no que ela faz, porque eu não entendi se a mãe do Negão da BL. Qual que é a mãe... Dona... Como é que é a mãe do Negão da BL? Não, Ivone, não. É uma outra nome de crente. Ela é evangélica, né? Sineide. Sineide? Não, porra. Você tá chutando pra caralho. Ah, eu fiz o nosso Elegante aqui. Esqueci o nome da manhã. Acabou de fuder. Ele jogou cinco nomes. Dona Gisele. Dona Gisele. Então, cara, deixa eu ver que a Dona Gisele era um jogo de futebol, né? O filho dela jogando. Cara, eu fui fazendo várias cantadas de futebol pra ela. Eu não lembro nem o que eu falei. Não sei o que... Pô, Dona Gisele, como é que é? Você é brasileira? Fala, sou. Eu não sou o time da Croácia, referente ao Copa do Mundo. Eu não sou o time da Croácia, mas comigo você teria o... Como é que é? Os quatro minutos mais importantes da sua vida. Alguma coisa assim, os quatro minutos... O quê? Piada que eu quero ser o Fábio Índio, cara. Alguma coisa assim, você não é gol, mas... Alguma coisa assim, eu queria te fazer, tirar a camisa, que é ir pro abraço. Eu comecei a fazer várias cantadinhas de imbecil nela de futebol. Ela foi perdendo a linha, mano. Aí na terceira cantada, ela deu um puta tapão na minha cara. Puta tapão mesmo. E aí deu um tapão e a galera começou a gritar na torcida. A galera não tinha gritado em nenhum momento no jogo, mas depois que ela deu o tapão, a torcida vibrou. Foi o gol. Foi o gol da galera. Foi o gol de treta, né, velho? Isso é verdade. Irmão, tem um comentário aqui, cara, do Luan Cabral. Sérgio, me fala uma cantada pra pegar todas hoje. Sou teu fã. Vai ter que soltar umas piadas, umas cantadas agora, irmão. Umas cantadas? E isso deve estar acontecendo muito com você, né, irmão? Tá. Cara, me ajuda a pegar a moeda. Pelo amor de Deus. Caramba. E você não pensa em fazer um e-book? Então, velho. R$19,90 na Hotmart? Então, mais R$19,90. Tá muito barato. As cantadas é poderosas, né? Cara, não, eu tenho... Ó, isso eu não falei pra ninguém. Solta agora. Está pronto, mano. Eu tenho guia. Eu não vou falar o nome ainda. Está tudo pronto pra soltar. Eu vou fazer uma surpresa, eu vou soltar. E assim, não é nada de lero-lero. Eu já li muita coisa de comunicação, mas eu não vou ficar enchendo linguiça. Eu vou ser objetivo, irmão. Eu falo, mano, você quer pegar os outros na balada? É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Toma, toma, toma. Mas vai dar uma polêmica desgraçada. Esse curso... Não é curso, é guia. É um guia. São vídeos, sabe? São 10 vídeos, numa sequência. Se a pessoa seguir, ela vai se dar bem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque eu vou parar de fazer negócio de cantada. Pra pegar mulher, né? Pra pegar mulher. A educação é pra pegar mulher. Pra pegar mulher, pra pegar homem, o que a pessoa quiser pegar. Ela vai fazer aquilo aí, ela vai pegar. Só tem mais uma coisinha. Cara, mas assim, o Lua... Cara, uma das dicas mais importantes é o que a gente acabou de falar aqui. Você passar a segurança. Olhar. Olhar no olho e apertar a mão da pessoa. Deixar a pessoa te enxergar. Aqui nós estamos... A gente tá a uma distância que dá pra eu te enxergar. Dá pra você me enxergar. Não que eu tenha atração por você. Mas, por exemplo, se você chega me abordando, eu tô de costas, você me puxa e você já tá aqui na minha frente, irmão. Hoje em dia, o que tem de tarado, de louco nas festas, só vai ser mais um. Se a pessoa não te viu, você não deu nem chance dela respirar, dela te olhar. Entendeu? Saber se ela gostou do seu ou não. E aí, esse é o primeiro passo. É você chegar do jeito certo. Se você chegar do jeito certo, irmão, você já tem 20% a mais ali. Então, obviamente... Aí você vai ranqueando, né? É. Passo um, check. É. Positivo. Entendeu? Passo dois, irmão. Pera aí, rapidinho. Irmão, é muito fácil. Não tô dizendo que as pessoas são fáceis. A relação entre as pessoas, elas complicam muito, né, cara? Tanto de homem pra mulher, quanto de mulher pra homem, quanto... Enfim. Você... Às vezes quebra muito a cabeça. Ah, vou chegar, não vou chegar. Tô nervoso. E, cara, de verdade, nesse guia... Sim, eu já vi vários cursos dos caras que enrolam pra caramba, fala papapá, um monte de teoria. Cara, o povo não quer teoria, o povo quer simplesmente entender na prática. E esse é um guia prático, né? Só pra ajudar. Eu tô preciso pra ajudar a minha rapaziada que pede aí, todo dia, mano. Desenho de mensagem. Imagina. Então fala uma pro Luan aí. Cara, o primeiro... Ó, você colocou... O Luanzão tá assistindo. Obrigado aí pela audiência. Tá falando assim, mano, se for 200, eu pago. Não, não. Isso é muito mais barato que isso. Mas é pra ajudar mesmo a rapaziada, porque, Renan, eu não vou ficar fazendo isso por muito tempo, mano. Não tem problema, né? Não, cara, eu tenho planos muito maiores, mas que pra eu fazer, eu tenho que passar por aqui. E eu gosto desse momento, entendeu? Você segue. Assim, mano... Ó, só pra responder no Luan também. Por favor. Ô, Luan, mano, o jeito mais simples de você quebrar essa barreira, você se dá bem em qualquer festa, irmão, é quebrar o gelo. Bicho, quebra o gelo. Independente. Tem uma muito simples que eu faço, essa aqui já tem alguma internet. Tá manjada. Não, tá mais ou menos manjada. Tipo assim, de repente você pode cutucar a pessoa, você pode cutucar a pessoa, você tá conversando com ela, ela já te enxergou, você só manda assim, em qualquer lugar que você tiver. Você tá tomando um negocinho, nunca chega sem nada na mão. É legal você mostrar que você também não tá ali só 100% focado na pessoa, você tá curtindo a festa, tomando. Pode contar que você é uma mulher gostosa, né? Por favor. Você tá aqui... Hum... Como é que é o seu nome? É, Joana. Caramba, Joana. Tô fazendo um gilete, ô Joana. Tá sabendo da atração surpresa que vai ter aí hoje? Atração surpresa? Por que eu tô fazendo surpresa? A atração que eu sinto por você. Viu? Você riu. Você tá com pouco de tesão. Olha lá o mamilo dele. Viu, Luan? Ô, estourou. O mamilo do apresentador. Porque parece bobeira, mas eu tô dando exemplo idiota, tá? Uma coisa que é tão boba, é tão simples, e na comédia a gente chama isso de quebra de expectativa. O que que é? Quando você... Você tá indo por um caminho, e aí você vai... Tum, você quebra. A pessoa... Calma o caralho. Tava pensando no negócio, ele faz isso. É isso que faz a pessoa rir. Entendeu? O susto, a surpresa. A comédia tem muito isso, né? Aquele Renato Albani faz muito isso, né, mano? O Renato Albani é ótimo. Cara, o cara quebra impressionantemente bem, cara. Eu acho da hora isso. Mas você também é muito bom nisso, né, irmão? Eu acho muito louco. É, é que eu tô... Enquanto você tá falando, eu tô avaliando situações em que os comediantes fazem isso. Eles fazem demais, velho. É o que mais me pega, né? Comédia quebra de expectativa, assim. É o que é mais arrejado. Eu acho muito louco, cara. Eu acho que isso que é bem a sua cara também, né, mano? Eu gosto. Porque a gente espera... E eu acho muito louco, irmão, eu não sei se isso é por causa do óculos que você falou. Mas às vezes eu vejo... Eu trinco de rir, cara. Nossa, mano, eu e o Vinícius, nós temos umas piadas, às vezes, cara. Que às vezes nós falamos assim, mano, eu podia estar gravando isso aí, né, mano? Porque é umas coisas tão aleatórias, tão bobas. Se bem que dependendo da piada, você grava e toma no rabo, né? É, então tem que tomar cuidado. Mas assim, mano, às vezes eu vejo que você tá com o microfone, assim, na mão da pessoa, e você tá assim, ó... Tipo assim, você tá, às vezes... Ah, eu tenho déficit de atenção. Eu fico assim, não, eu tô conversando com você, mas eu tô pensando na pizza. Entendeu? É isso. Não, não que eu esteja mesmo. Não, que eu também não esteja. Mas eu tô... Mas eu tô... Só que assim, eu tô focado aqui, tá? Mas pra você entender. E outra, o bagulho tá acontecendo aqui. Meu irmão, daqui a pouco eu me passo um anão ali. É? Foda-se você, meu irmão. Isso, você faz isso, João. Eu fico com muitas vezes, você vai cruzar um anão na sua vida. Renan, anão é presente de Deus. Você tá com um anão, meu irmão. Inclusive, eu fui processado por um anão, velho. Mentira, cara. Depois eu conto isso pra você. Fui processado por um anão, velho. Mas depois eu... Não, eu vou querer saber isso, porque é o seguinte, eu fiquei sabendo que você contratou um anão. Contratou um anão, tudo certinho, contrato, você vai lá na festa, no casamento, né? Você vai fazer isso, isso, isso. O cara não fez, né? Não, ele até fez. Só que aí ele deu uma abusada no álcool e ele chegou bêbado. Entendeu? Ele chegou bêbado. Eu também tô nesse assunto. Não, não sei se eu posso falar, mas é mais ou menos isso. Aí ele acabou me processando, porque... Eu dei um selinho no anão, entendeu? Mentira. Foi por causa disso que ele te processou? É, foi por causa disso. Não foi um fato de pagamento? Não, eu paguei. Ele começou a me store aqui, pedi dinheiro. Pediu 12 reais, não foi? Não, 18. 18 reais, mano. Aí você não deu pro desaforo, né? Não deu, ele veio pro... Pequenas Causas agora. Agora tá na Pequenas Causas rolando, né? Até hoje. Até hoje. Ah, puta, velho. Isso que eu não falei. Agora, mano, acabei de receber um outro processo de 20 mil reais. Que isso, Serginho? Por causa de beijo na boca. Mentira. De beijo na boca. Juro por Deus, cara. A menina me processou. E eu nunca falei pra ninguém, nem minha família sabe dessa porra. Cara, recebi um processo de Santa Catarina, fiz um evento lá, no carnaval. Eu fiz uma brincadeira com a menina. Que eu cheguei nela, falei, nossa, você é muito bonita. Ela, eu sei. Aí eu falei assim, nossa, bem que dizem que as pessoas do Sul são assim, né? Elas, assim como? Assim, igual você, né? Que se acham, são arrogantes. Ela, não sou. Falei, tô brincando e tal. Mas é que dizem, né? Que as pessoas do Sul, elas têm três características. Elas são muito bonitas, são ricas e são cheias de querer. Ela, o quê? Falei, tô brincando. Elas nem são ricas, assim. Aí ela ficou assim, ai, não sei o quê. Aí fui conquistando ela com base no ego dela, né? Porque ela tava se fazendo de mim. Eu, o cara, muito simples ali no carnaval, conversando, 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 daqui a pouco, aquele beijão gostoso. Aí foi pro ar. A gente tava filmando. Ela sabia. Virei demais, você pegou depois também? Cara, então, eu não lembro se eu peguei porque era carnaval, era muita correria. Essa coisa do anão passando que eu falei pra você. Você tá aqui, você já tá aqui. Aí eu esqueci. E aí, velho, me chegou um processo agora de 20 mil reais pra pagar. Eu vou ter que ir na audiência. Aí eu tô preparando que eu vou falar pro juiz. Eu tô pensando seriamente em falar pra ele que, ó, juiz, as coisas que eu falei pra menina, né? Ela me pediu... Eu acho que tudo que ela tá fazendo, eu acho que ela prova que eu tô certo, assim. Porque ela pediu 20 mil reais, né? E eu falei que ela não tinha tanto dinheiro. Eu sabia que ela não tinha muito dinheiro assim. As pessoas do Sul, elas são muito arrogantes, elas são muito metidas, né? Aparenta ter dinheiro. E eu tenho um vídeo dela falando assim, ô, é onde que vai sair? E tal, não sei o que. Ah, vai sair em tal lugar. Eu falei assim, tá bom. Assim como eu faço pra todo mundo. Só que saiu o vídeo, ela mandou várias mensagens, segundo ela, tipo, eu não vi, cara. É o que tá no processo, né? Eu não vi as mensagens. Caramba, velho. Ela trabalha com, sei lá. num banco, não sei. Queria se manchar. Caraca, Serginho. Que assunto doideira, hein, mano? Eu não posso falar muito mais que isso ainda, porque... Eu entendi. Tá bom, vamos mudar de assunto. Vamos pra outro tipo de festa. Uma vez, cara, eu vi que você fez, você cobriu uma festa, lá na Layback até. Festa da Ana, você lembra? Lembra o lançamento de uma roupa, né? De uma marca de roupa. Isso, 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 mano. A mina que trouxe as pizzas, mano, é mulher da mina das roupas. Elas são casadas, né? A Tatá e a Ana. Tatá, muito obrigado pela pizza aí. E Ana, muito obrigado pela oportunidade, porque a Ana me contratou na época também. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu valorizo quem me ajudou lá atrás. Isso, é por isso que eu tô enfatizando, pra deixar bem claro, porque daí, né, vamos precisar de você lá depois também, entendeu? Entendido, isso foi uma jogada, né? Entendeu? Você é safado também. Sérgio, é legal, cara, é legal a gente tocar nesse assunto, porque, assim, sobre os eventos, a gente tava falando de beijar na boca, nananana, você não tem medo de pegar uma doença, assim, mano? Ah, o pessoal tá me chamando de roteador de DST. Agora. Os amigos mais próximos, né? Mas eu não sou um cara muito ativo, assim, eu não sou um cara que eu só beijo e faço as coisas na câmera. Na cama? Na câmera. Na frente da câmera nesses vídeos. Fora, eu sou muito tranquilo. Eu nunca peguei doença, nada, nem sapinho, nada, zero. Eu me cuido também pra caramba, né, cara? Sim, mano. Eu faço só por entretenimento, eu não tô nem aí. Então, mulheres, eu estou limpo, saibam vocês, você pode ser a próxima, eu estou muito do limpo, tá? Fiquem tranquilas, porque vocês não vão pegar nenhuma bactéria, nenhum germe. E eu vou perguntar o que toda a internet tá querendo saber. Os meninos até me imploraram pra fazer essa pergunta, eu falei, não, eu vou perguntar. Não, meu penas não é grande. Você deve estar maluca. A maioria das meninas... Quatorze. A maioria das meninas que você pega, mano, depois você leva pro rolê pra finalizar elas? Não, cara, infelizmente não dá, porque eu tô na festa, eu vou, eu não bebo, né, você sabe, eu só tomo água, zero. Nunca bebi. Eu chego na festa com Gustavo, Panda, eu gravo e a gente sai e vai embora, porque o Panda é casado, eu também, eu não tenho saco. mais que eu goste muito do meu trabalho, eu não sou o cara que curte festa, eu gosto de ficar em casa, jogar um videogame, às vezes ler um livro, eu gosto de ler também, eu gosto de assistir uns filmes, eu gosto disso, cara, de ficar na minha, sozinho, tranquilo. Eu vou pra geral o trabalho pra equipe. Você pensa em trabalhar essa imagem que você passa? Muita gente acha que eu como todo mundo, muita gente acha que eu sou passuruba, bacanal, homenagem, pode anão, casada, cara, eu nem a solteira eu tô comendo. Tô comendo ninguém. E assim, porque eu não quero mesmo, eu sei lá, acho que eu sou demissexual. Como é que eu não? Demissexual. É isso? Só transa se... Você vê a inteligência dela. Caramba, meu irmão, que estranho isso, né, cara? Tô zoando, lógico que eu não sou demissexual, mas eu sou muito na minha. Eu fico de saco cheio, porque você tem que transar, você tem que conversar depois, deixar assim que é conversado. Eu fiz um curso, irmão, que chama Método CIS, do Paulo Vieira. É um top curso dele, é uma iniciação, né, dos ensinamentos que ele passa. E nesse curso, cara, ele fala muito sobre sexo. E fala que todo casal precisa manter uma rotina de seis em sete, pra ter uma saúde realmente no relacionamento. O que é isso? Rotina de seis em sete. E na vida de casal, seis em sete, irmão. São seis sexos por sete dias, O quê? Seis dias de sexo por sete dias da semana. Duvido. Casado? Fazendo isso? Nossa, irmão. Cara, transforma a vida de qualquer relacionamento, irmão. Tem gente que você tá com aquela sanguísta dilatada que sua, né? Cansada, a linguição tá cansada. Tá assim. É sério? Seis em sete? Que legal, cara. Cara, isso é transformador, irmão. Transformador pra mulher. Vamos falar sério aqui agora. Hormônio, celulite, estresse, né? Tudo, tudo aflora e fica maravilhoso. Por isso que você vê, às vezes, cara, essa mulher, por exemplo, que te processou, com certeza, às vezes, ela é uma mal amada da vida, alguma coisa assim. Você acha que eu devia estar transado com ela? Eu acho que sim, cara. Ela não te processaria. Droga. Vê se dá tempo pra falar na frente do juiz. Uma negociação. Sabia que eu devia ter com medo de cozinha do anão, cara. É dois processamentos. menos. Ó, pessoal, se você for a minha sala de processo, pau pra dentro. Pau pra dentro. Ficou uma lição que o Renan ensinou hoje. Mas faz sentido o que você tá falando, cara. Porque tem até aquela piada, né, que o povo fala na internet. Ah, como é que é? Não é que é uma piada, é uma frase. Ah, vai transar, tipo, pô, sei lá, todo mundo que fica enchendo muito saco é porque não transa. Faz até um certo sentido, né? As pessoas, às vezes, ficam muito... É, irmão. com uma coisa muito presa, né, cara? Aí começa a ser chata, ao extremo, por falta de sexo. Sem dúvida, irmão. Mas eu sou um cara muito na minha, assim, cara. Muito tranquilo mesmo, assim. Mesmo, mesmo. Eu moro sozinho, né? Gosto de ficar sozinho. Você mora em Lorena mesmo? Moro em Lorena. E como é que tá morando sozinho, cara? Faz tempo que você tá morando sozinho? Ah, é maneiro, é gostoso. É bom, porque como eu sou muito distraído e quando você mora com outras pessoas, qualquer coisinha é um empecilho que você tá fazendo ali. Se já se distraiu. E quando eu tô sozinho, eu acho que eu consigo focar muito mais, né? Eu fiz um escritório, tipo, um home studio e tal, consegui trabalhar, focar nas minhas coisas também. E também é um divisor de água, né, irmão? Dá pra você ficar morando sozinho com seus pais, você dá a vista. Tem que ter uma vergonhinha na cara. E você é o mais velho ainda, de nove irmãos, né, irmão? Sacou? É uma parada que não dá. Você precisa tomar vergonha na cara. É, e você nem é tão velho assim, né, cara? Não sou, mas eu acho que também, bem, pintou oportunidade, eu já falo, não. Primeira oportunidade que tiver, é lógico, eu falo toda semana com eles, almoço, aos domingos lá, todo o quê. Sua mãe tá trabalhando na faculdade ainda ou não? Tá. Tá? Tá. Tá. É importante, né? Ajuda aí com o meu cancelamento, né, mano? Ô, mãe, o que você tinha falado do Renan, uma vez você fez uma piada da senhora no podcast, porque a senhora estava limpando a faculdade, aí o Renan não lembra qual foi exatamente a piada. Não lembro. E no humor a gente costuma fazer piada, faz os outros dar risada, e... que não é o caso do Renan, porque ele não é humorista, ele só foi maldoso mesmo. Cancelem esse filho da mãe. Ele não gosta de pessoas que fazem limpeza. Se tem pessoas humildes simples na sua família, igual tem na minha, pessoal, o Renan não gosta dessas pessoas. Não sigam o Renan. É um vagabundo, safado, Obrigado, obrigado por me corrigir, né? Foi lindo isso, foi poético isso que você fez, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Sergão, a gente... Você é cuzão demais, né, cara? Como é que pode isso, cara? A gente queria saber de você... Pode perguntar o que você quiser, cara. Você está com medo de perguntar, né? Não pode. Pode perguntar qualquer coisa. Pode falar. Vamos fazer um corte agora. Eu quero saber do futuro do Serginho, tá bom? Você falou que você está fazendo o que você está fazendo, ele tem um período e tem algo maior. Antes de a gente chegar a algo maior, o que vem depois da beijação de tudo que a gente está vendo do Serginho na internet? Como isso vai acabar? É muito legal você perguntar isso, porque muita gente só me conheceu a partir dos beijos, dessas coisas na internet, né? Porra, mas a minha trajetória já é grande, mas vem ralando. Tenho um pão, porra, fiz três faculdades, trabalho em rádio de TV, escrevo stand-up, faço. Agora a gente começou a lotar show, a vender show, a fazer bastante show de stand-up. A comédia, ela é um caminho que ela é muito grande. Então, nesse momento, eu estou fazendo conteúdo da internet, mas voltado para a cantada, mas eu vou trazer essa galera para o show. Eu vou fazer um show lotar, a gente vai viajar o Brasil, já fazendo o primeiro show, show em duplo, show só, escrevendo um outro show também. Em paralelo a isso, eu vou apresentar projetos importantes na internet também que eu tenho. A gente já está fazendo os maiores eventos do Brasil, que é a realização de um sonho. A gente já está fazendo os maiores eventos do Brasil, sabe? Com certeza, na área da comédia, eu ainda quero apresentar um programa... De TV? De TV. Uau. De TV. Já tem alguém te somando, alguma coisa assim? Já tem os contatos aí, mas é tudo no seu tempo, eu preciso me organizar primeiro, ter quantidade absurda de show, porque, mano, modéstia à parte, eu falo isso para o Caio e o Caio, a gente é muito bom. A gente é muito bom. É mesmo? A gente é muito bom, cara. Eu sou fã do Caio, mano. Então, mano, você precisa ir no show agora para você ver como é que está. Eu quero ir. Está absurdo, você vai saber, vai ter Lorena, Aparecida, São José dos Campos, vai ter Guarano, Lebec. Irmão, a gente é muito bom, o que a gente precisa é frequência. Se eu tiver a frequência certa, porque eu não paro de trabalhar, mano, eu vou fazer qualquer coisa, irmão. E eu tenho, mano, minha ideia é fazer coisas tão grandes, que até nem gosto de ficar falando muito. Mas minha ideia, assim que eu ficar muito bom, que não vai demorar, eu vou, eu estudo outras línguas para tentar buscar também meios de fazer lá fora. Eu quero fazer stand-up lá fora, eu quero apresentar programa. Eu tenho condição total de fazer qualquer coisa desse tipo. Qualquer coisa. O inglês já está afiando, né? O inglês já está afiadíssimo. Cara, eu estou trabalhando bastante para conseguir me desenvolver, porque a comédia é diferente. Uma coisa é a gente conversar em inglês, outra coisa é você fazer um negócio que fica engraçado em inglês, entendeu? Mas isso é uma coisa lá na frente. Só que assim, velho, eu estou trabalhando para que eu esteja pronto para as coisas, quantas coisas acontecerem. Porque tem cara do TikTok que bomba, e isso é legal também, que bomba, faz uma piada, pô, eu quero o show, eu quero o show, brrrr, o cara não tem 30 minutos de show. Mas o cara vai. E aí ele fala para o cara que vai abrir, irmão, faz 30 minutos porque eu só tenho 30 minutos. Como assim você tem 30? Não, eu só tenho 30. Eu não quero ser esse cara. Eu quero estar pronto. Muito bom, cara. E a beijação era só um caminho para atrair o público e fazer o público entender que eu consigo fazer muito mais coisas engraçadas, né, mano? Eu já fiz tanta coisa na minha vida, velho. Cobrir um debate presidencial, qual comediante cobrir um debate presidencial sem ser um programa de TV? Olha isso. Eu fiz isso, mano. Eu, Globo, Reuters, SBT, ali, eu fiz muita coisa. Só que as pessoas me conheceram por causa do beijo e tudo bem que me conheçam. Falei, mano, essas pessoas me conhecem por algo que eu acho que é tão simples de fazer. Se eu ficar aqui 10 minutos, eu crio uma 5 cantada boa. uma 5 eu crio, entendeu? Isso para mim é muito fácil. Agora, imagine só quando as pessoas descobrirem que você faz a coisa muito mais legal que isso que, para mim, é uma coisa simples, entendeu? É uma coisa simples demais. O que você, no seu ponto de vista, irmão, que você faz que é muito bom que outras pessoas não fazem? Eu faço um boquete, meu irmão? Não, é sério. É sério. É quê? Língua nas bolas e tudo. Babado. 6 e 7. 6 minutos, 7 e o Rosário. Cara, uma coisa que eu faço bem é que eu sou um cara... Caraca, agora você me pegou, mano. Eu acho que eu não sou um cara... Eu não sou mais bonito, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais culto, não sou o que tem a melhor voz. Eu acho que eu sou um cara... Eu acho que eu sou... Sabe qual que é o meu negócio? Eu acho que eu sou educado demais com as pessoas. Eu acho que esse é o meu lado bom. O que eu digo educado? É pensar nas pessoas, entendeu? Se eu tô fazendo um negócio com você aqui, eu vou partilhar isso com você. Por mais que eu seja, entre as, o líder, os méritos, eles são nossos, eles são seus também, eles são meus, entendeu? É partilhar as coisas com as pessoas. E eu sou muito teimoso também, velho. Eu sou teimoso. Enquanto o negócio não dá certo, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer o negócio funcionar. Porra, eu tô bravo porque não deu certo, irmão, se liga, filho, pega isso aí que você fez, que você viu que não deu resultado legal, procura saber o porquê, porque esse tempo que você tá perdendo, reclamando, a gente reclama de tudo o tempo todo. É lógico, mas não é normal se frustrar. Que nem, eu postei uma chamada aqui, acho que eu citei a palavra YouTube na chamada do Instagram, e eu vacilei, porque quando ela ouve YouTube, pô, na próxima, o que eu vou fazer? Tirar a palavra YouTube. As coisas na vida da gente, cara, é muito dar murro em ponta de faca, às vezes você fica sofrendo, dando murro em ponta, sabe esses namoros que vem e volta, você tá naquilo, velho, muda, as coisas precisam mudar, né? Coragem pra mudar, né irmão, de verdade, é ter coragem realmente de assumir aquela parada, e falar, eu não vou viver isso aqui, sendo que eu quero outra parada pra mim, né mano, é muito louco isso. Eu só tô nesse podcast aqui, porque eu tinha 3 mil reais pra pagar um, pra votar minhas redes sociais, porque recentemente tive um problema com as redes sociais, se hackearam, o canal foi hackeado, eu poderia ter ficado reclamando, eu falei, mano, eu vou fazer, não foda-se, eu sei fazer, o panda é bom pra caralho, sabe fazer, vamos tacar o barco, e rolou, velho, e assim, parece que é de propósito, tem coisa que parece que é de propósito, mano, saiu o nome incrível, que era o nome antigo, entrou o meu nome, Sérgio Oliveira, que o brasileiro é muito pegado o personagem, a pessoa, e não a marca, muitas vezes, podcast do Renan, podcast Galinha Pintadinha, podcast do Renan, é o que faz sentido, talvez, principalmente a gente que mora no interior, já viu, dono de empresa, que precisa, esse dono de empresa, muitas das vezes, ele é mais famoso pelo nome dele, do que o nome da empresa dele, aqui no interior, você pega muito, ah, do fulano de tal, pô, do Zé da Esquina, o Zé da Esquina é fera, sem dúvida, entendeu? Irmão, esse ponto, esse ponto de partida, né, cara, que é a beijação, vai te levar para outro nível, você compartilhou com a gente, você quer entrar na televisão, né? Cara, não qualquer televisão, a Globo não me aceitaria, chegou uma proposta, esses tempos, uma semana depois que eu participei do seu podcast, sabe o que eu tinha falado do seu podcast? que eu não entraria na Globo, aí ela falou, a que viu o podcast e falou que eu não entraria, porque ela viu no seu podcast, era para apresentar um programa, só que a Globo não me aceitaria, porque o humor que eu tenho para oferecer, o que eu gosto de fazer, não é o que a Globo vai querer. E você é um cara tão original que você recusaria uma proposta para que não saia da sua originalidade, né, irmão? Não que eu recusaria, mas, vamos supor, vai me colocar na frente de um TP com fundo verde? Porra, não é isso, não é isso, com todo respeito, eu sei que eu pongo cada dia, e é isso, beleza, sonho de muitos, mas eu gosto da criação, eu gosto de bater ali no limite, eu gosto de falar coisas que eu não tinha a oportunidade de falar. o Marcos Mion, o que que tem? Tipo um programa igual o dele, um jeito igual o dele? Eu acho que se eu for apresentar um programa assim mais família, eu me daria bem, porque eu tenho, como eu faço coisas que eu considero muito mais difícil de criar, e apresentar um programa, cara, lógico, ele, porra, você tem audiência ali, você precisa fazer o negócio funcionar, você tem que ter as atrações, você tem que ter muito carisma, eu acho que isso eu tenho, mas eu ainda não me vejo assim, cara, muita gente fala que eu deveria seguir esse caminho, por um caminho apresentador de TV, o Marcos Mion e tudo mais, eu acho que daria certo, mas eu estaria indo para uma outra parada, Globo, por exemplo, uma TV grande, eu não aceitaria que eu fizesse stand-up, um tanto de loucura que eu falo no stand-up, isso é piada, hoje em dia a piada virou um crime, virou um negócio que eu de louco, hoje a piada ela é vista como, tem um comediante quase sendo preso e já, por causa de piada, é, meu Deus, é muito desapo, né, irmão, como você deve ralar com isso, assim, um cara no teatro fazendo piada, meu irmão, isso não existe, você se envolver, envolver os poderes do nosso país para prejudicar, para entrar com alguma ação jurídica contra isso, é um, se eu xingar o senhor na rua, não estou fazendo comédia, estou sendo estúpido, estou sendo estúpido e pronto, agora estou em um palco, estou em um lugar de fazer minha arte ali, quando a gente fala que comédia não é arte, tudo bem também, achar que não é, mas agora, isso aí já é uma coisa meio absurda, né, meio bizarro, tanta coisa ruim acontecendo, um monte de crime, nego não é punido, tá no, foda-se, agora um cara fazendo piada, às vezes, divertindo a galera, é velho, onde você viu? E uma parada, irmão, que eu vejo, que tem começado a melhorar, eu queria entender o seu ponto de vista nisso, o stand-up, mano, eu pire o stand-up já tem muito tempo, de verdade, muito tempo mesmo, e eu vejo que está começando a galera a aceitar um pouco mais isso, né, mano, o que você acha que falta realmente para cair na graça, mano, na galera do fundo do vale aqui, o stand-up, isso é uma parada que vai lotar, que a galera vai deixar às vezes de ir num barzinho para curtir um show ao vivo, e ir no stand-up. É cultural, né, cara, eu acho que conforme os anos passam, quanto mais show de comédia tiver, mais a cultura vai se perpetuar como qualquer coisa. Pô, se você fosse falar dez anos atrás de OnlyFans, OnlyFans, é garota de programa, não, está fazendo fotos sensuais na internet, ganhando uma puta de uma grana, né, entendeu, hoje você vê até como um lance de empreendedorismo, e realmente é empreendedorismo. Ah, mas eu não gosto, mano, é empreendedorismo, vai discutir? Isso, perpetuou, lógico que eu estou falando uma linha digital, agora na linha física, falando de uma arte que ela é, porra, nos Estados Unidos, desde os anos, final dos anos 40, anos 50, você tinha stand-up rolando, meu irmão, né, isso pode estar até errado em relação à data, mas é um país que já tem ali o costume, já tem a cultura, o Brasil não tem, principalmente no interior, então por isso que ainda tem muita coisa da piada, nossa, ele falou de tal cidade, falou de tal bairro, meu Deus, eu só falo porque eu preciso vender ingresso, eu preciso fazer umas chamadinhas mais polêmicas e tal, eu sei que vai dar esse burburinho, o povo gosta de uma fofoca, né, mas assim, para de fato as pessoas se acostumarem é só dar continuidade na cena, inclusive é o que a gente faz, né, que é pelas primeiras vezes em bares que nunca tiveram stand-up, a gente vai lá, marca um show, faz toda uma produção, leva os nossos técnicos, filma, posta na internet, também não pode postar qualquer coisa, você tem que trabalhar legal para você ter um conteúdo legal, para as pessoas, vale a pena ir no show, pô, é engraçado, olha lá no vídeo, embora pessoalmente tenha uma energia no vídeo ou outra, no vídeo você tem um cortezinho, uma parada pequena que você pode descontextualizar ou então não acha graça, aí no show, não, no show já é uma outra parada. Irmão, e teve uma galera de Cunha uma vez que não curtiu muito, né, mano, o comentário que você fez lá, é verdade que lá quis ir para a treta com você? É, velho, eu fiz uma piada, fui fazer uma cobertura no rodeio, aí eu entrevistei o prefeito e falei uma piada sobre um bairro da cidade, o bairro Chilma Motor, e aí eu fiz uma piada lá com o prefeito sobre o motor, não lembro nem o que eu perguntei para ele, eu perguntei, era, eu acho que estava na, sei lá, na reprise daquela novela da Rede Globo que tinha um rodeio também, aí como era rodeio na cidade, eu brinquei com ele, eu falei, nossa prefeito, você acha que se o boi bandido viesse aqui para a cidade ele ia morar lá no motor? Eu falei, o nome bandido, né, uma piada besta, aí o rapaz na internet no outro dia, é, mano, nós é aqui do motor, certo? Vai ficar ruim para você essa piadinha que você fez aí, mano, não sei o que, negócio de boi bandido, falei, caralho, eu fiquei com um pouco de medo, né, porque eu não sabia se ele estava, para ficar do bandido porque ele é boi também, mas aí ficou, ficou, cara, essa ameaça, e a gente ficou com o cu na mão de voltar para a cidade, porque disse que o pessoal de lá pega mesmo, e aí eu fiquei com o cu na mão. Mas você voltou e foi um sucesso depois, né, mano? É, a gente marcou um show em cima dessa polêmica aí, em cima dessa polêmica, e aí o prefeito ficou com o cu na mão também, pediu, vou parar de fazer essas piadas na época, porque estava ficando ruim para ele lá também, reverberou muito, né? Caramba, e assim, é uma coisa bobinha que eu falei, que nem era necessariamente essa piada, mas era uma coisa do tipo, eu acho isso muito louco, porque você tem esse nível, né, irmão, de responsabilidade com as coisas que você fala e o que reverbera hoje, porque hoje você não tem os 10 mil seguidores, né, mano? Você tem, você está, você se olha no espelho, você vê os seus números, entendeu? E você tem esse nível de consciência hoje, você acha que isso pode influenciar negativamente o seu, a sua gama de piadas, ou você está pouco se fudendo? Pouco se fudendo, pouco se fudendo, eu cheguei até aqui fazendo isso, seria muita hipocrisia da minha parte, fazer igual um Fábio Porchat da vida aí, que depois que conquista tudo, isso não pode, isso não pode, isso não pode, vai se fuder, sabe? Com todo respeito, ele é um puta de um ator, tal, vai se fuder, cara, sério que você vai se trair a esse ponto? Ah, isso não, porra, peraí, o que não pode é você fazer essas coisas no lugar que você não está trabalhando, você ser preconceituoso, você está enquadrado em crime, agora você não poder contar piada num palco de stand-up, de comédia, com um público que está ali para te ouvir, que pagou para te ver, para com isso, isso não existe, entendeu? Então, eu vim até aqui falando besteira, vou continuar falando besteira, todo dia eu fecho portas, hoje eu fechei uma porta, já aconteceu um negócio, todo dia, mas eu abro outras também, entendeu? E eu acredito no que eu faço, é só para o meu trabalho, eu sei, a minha vida, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu vejo muita gente pagando de bonzinho, eu sempre falo isso, tem muita gente pagando de bonzinho na frente da câmera, mas por trás é pilantra, eu prefiro ser um pilantra na frente da câmera e ser um cara maneiro, comum, fora dela. Três vezes pior fora, sacou, o Vinícius falou de um cara esses dias, como é que é o nome daquele cara lá, Vinícius, que você curte, mano, na internet? É aquele cara que faz, Kid de bengala. Não, é aquele cara que faz assim, alguém vai pedindo dinheiro para ele, ele pergunta, está filmando, está filmando? Aí eu falo, está filmando, ah, quem? É o cara que viralizou no Instagram também, no TikTok, mano, o cara simula, né, que alguém está vindo pedindo dinheiro para ele, ele pergunta, está gravando? Daí o cara fala, tá, ô meu cara, claro, eu te ajudo sim, ali, nossa, acabou a bateria do celular, então sai daqui, seu filha da puta, seu pilantra, matar o seu sujo, que não sei o que. Isso aí tem muito, né? É demais isso, ele está fazendo, é um personagem, né, cara, que retrata a realidade, irmão. Está quebrar filmando? peraí, deixa eu já arrancar uma nota aqui, deixa eu te ajudar, e por trás, não tem nada disso, né, cara, é muito louco isso, é, é muito louco, já vi vários artistas, políticos, meu irmão, os caras se transformam, se ligar a câmera, o cara, meu Deus, o cara é outra pessoa, o cara é o carisma em pessoa, que loucura, você fica com vontade, e os caras são bons, você fica com vontade de abraçar os caras, você fica afando os caras na frente da câmera. Eu recebi aqui já, cara, quatro candidatos à prefeitura de Guará, e, cara, é muito louco, eu recebi até o último, foi o Juninho e o Filipe, né, cara, o cara que eu conheço faz muitos anos, um brother, e eu falo pra ele, cara, eu falei, mano, não tem cara mais político que você, meu irmão, é muito louco, ele é um político absurdo, ele fala, eu vou falar pra você, tem feedback que eu recebo dele até hoje, cara, tipo assim, mano, que isso, eu vou botar nele, por quê, mano, o cara sabe se comportar, sabe o que ele precisa falar. Ele sabe onde ele precisa te tocar, né, cara, você tem o rapor, você ter, pô, chegar aqui, porra, maravilhosa, que maravilhoso, cara, muito bacana estar aqui, eu acho que vai ser, e aí, meu irmão, eu começo, daqui a pouco eu tô logiando o diretor ali, eu tô falando a galera, eu consigo tocar todo mundo, mas eu acho que isso, olha aí que tá, tem aquele livro, que é bem clássico, como fazer amigos influenciar pessoas, você tem que ser um cara bacana, educado pras pessoas, mas se você é um cara, e o político tem muito isso, né, velho, ele sempre vai receber algo em troca, nem que seja a sua atenção, né, ele vai, principalmente, a sua atenção que vai converter no poder dele depois, esses caras são muito inteligentes, né, às vezes pro bem, às vezes pro mal, eu acho isso, chega a ser meio nojento até, sabe, cara, mas, o político precisa disso, não tem outro caminho, o político precisa tá nas graças do povão, né, eu tô fazendo um vídeo, inclusive, lá, uns vídeos parodiando candidatos da política, aí, vou fazer alguns vídeos aí, vou soltar em breve, cara, mentira, de moreno, de guará, de tudo, no geral, no geral, mas essa vez eu vou fazer no geral, antes eu ia muito no pessoal, né, cara, eu falei, deixa eu queira. Porque eu toquei nesse assunto, né, rodeei, 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 pra chegar agora nessa fita que eu vou te falar agora, se prepare, brincadeira. Tem mais um corte ali. Não, mano, é que eu te liguei esses dias, né, falando assim, irmão, tô aqui do lado de um cara, que ele é o responsável pela Claro aqui do Vale, parceiro meu, Felipe, e aí eu falei de você, né, eu falei de você e tal, eu falei pra ele, eu falei, porque que é Claro aqui no Vale não tem um garoto propaganda, não se posiciona, não tem alguma coisa, ele falou, mano, eu tenho, eu queria ter um cara, mas o cara parece que ele não me quer, e quem que é? O Serginho, eu falei, pera aí, vou ligar pra ele agora, liguei pra você, e aí você se posicionou, né, mano, e tem política envolvida nesse posicionamento, e eu entendi que a Claro, principalmente, ela faz uma pesquisa, que ela vê comentários de pessoas nas suas fotos, se essas pessoas estão ligadas a algum partido, já tira do filtro, eu achei isso muito louco, cara, é a pergunta que eu te falo, mano, até onde você acha que vale a pena ir, com o que você acha, não acha certo, né, mas julga como original seu, ou perder, às vezes, uma oportunidade, igual você mesmo fala, que entra, sai, como é que você se posiciona nisso, irmão? Cara, eu entendo que a Claro é uma marca, a Claro não precisa de mim, tipo assim, eu preciso da Claro, por exemplo, a Claro não precisa de mim, faz sentido ela buscar um cara que realmente, ela consiga ter um quadro branco pra pintar, e fazer do jeito que ela achar melhor, e isso faz todo sentido, isso faz muito sentido, né, eu, obviamente, penso que os comediantes, e se chega uma hora na carreira de qualquer comediante, que ele precisa se decidir, entre o dinheiro e a piada, isso acontece com um monte, sei lá, o Whindersson, pô, o Whindersson com os contratos que ele tem, com as empresas que ele trabalha, com tudo que ele faz, ele precisou em algum momento, falar, não, puta, tem uma piada genial, mas essa piada vai, de repente, me sujar em algum ponto, eu vou perder a patrocínia, ele não faz, entendeu? E tem comediantes que vão 100% com a piada, nos Estados Unidos, tem muitos comediantes que voltificaram, assim, talvez, cara, comediantes geniais, que morreram pobres, porque levaram até o fim suas piadas, caraca, não, eu vou levar, mano, eu vou levar até o fim, esse estilo de piada é o que eu gosto de fazer, e é engraçado, o público pira, eu gosto e vou, e nisso o cara vai fechando portas, em alguns comediclubs, ele não podia entrar, isso antigamente, tá, não podia entrar, a justiça ficava no pé, cara, eu acho o seguinte, é, eu tento dividir bem, as coisas que eu tô fazendo agora, tô tomando cuidado, não deixando de fazer nada do que eu gosto, mas piadas, dependendo da piada que eu faço no show, dependendo da piada, no nível hoje que eu estou de comediante, eu não sou comediante estourado, não sou comediante segundo prateleiro, eu tô trabalhando e eu vou chegar lá, isso eu não tenho dúvida, eu vou chegar lá, hoje, adianta eu ficar colocando alguma piada fora de contexto, só pra causar polêmica, e for fechar a porta, na rede social? Não vale, quem quiser, vá no show, a pessoa paga o pé no show, vai vir no show, entendeu? O que eu vou postar hoje? Esse é o posicionamento de um comediante, é mais ou menos assim que vocês pensam? Não, cada um pensa de um jeito, a maioria nem pensa, a maioria só pintou, ela tá postando qualquer coisa, entendeu? Piada ruim ou não, o povo tá viajando, eu entendi, você entendeu o que dá engajamento aqui, o que o algoritmo tá apresentando pro pessoal, eu vou levar na internet isso aqui, porque eu quero um número, eu quero levar as pessoas pro meu show, ah não, deixa eu contrariar a regra, deixa eu ser rebelde, existe rebelde que tá dando certo, mas a maioria não tá dando, se é 5% é muito, sacou? Você tem que ser inteligente, tem que usar as situações a seu favor, você não precisa deixar de fazer nada, mas claro que é entrar com patrocínio, pô, tantos mil por mês, mas ela vai falar assim, cara, eu só peço que você... Agora você não fala mais isso. Então, é uma decisão do comediante, ele vai olhar e falar, cara, o que que vale mais aqui, eu pagar meu aluguel, porque assim, é muito poético você falar, ai, mas eu faço tudo em prol do que eu penso, e foda-se tudo, mas e aí, o aluguel no final do mês, o cartão de crédito, tem que pagar as contas, né? Sim. Como é que você vai fazer isso? Você tem que entender que é um business, sua rede social, seu material hoje é um business, e a empresa tá de olho naquilo ali, as pessoas que te seguem, etc. Agora não adianta você fingir também que, ah, deixa eu fingir que eu não falo disso, se as pessoas estão ali pra ver aquele tipo de conteúdo. Sacou? Muito louco. É louco demais, cara, mas é um abraço pra galera da Clara, a gente vai trocar mais dele, eu voltei a conversar com o pessoal, a gente tá namorando aí. Isso, comentou mesmo, cara, tomara que dê certo, irmão, ia ser fantástico, cara, meu ponto de vista, né? Mas desde que não fira, fira mesmo que fala, não sei de que não fira seu jeito. É, não, aí eu não conseguiria, cara, eu prefiro morrer pobre, velho. E é igual eu falei pro Caio, né, cara, o Caio eu conheço faz anos, sou fã do cara, eu acho o humor dele tão diferente, cara, tão da hora, mano. O Caio já começou pronto, velho, a primeira vez que ele subiu no palco, eu vi aquele gordão subiu no palco, eu falei, mano, esse cara já tá meio que pronto, porque ele é muito tranquilo, ele tipo assim... As piadas que ele fazia antes das rodas, assim, nossa, tá ligado? Genial, velho. Então, ele é um cara que ele é muito bom de comunicação, cara, ele é muito bom, ele fala muito mais do que eu fora da câmera, embora eu seja comunicador, o Caio é um cara que chega, se o Caio estivesse solteiro, ele ia beijar muito mais na boca que eu nos vídeos, porque o gordão é foda, cara, aquele cara é bom pra caralho. Ele subiu no palco de stand-up, era a primeira vez dele, a gente já tinha, acho que, sei lá, oito, nove, dez meses de comédia, e ele subiu e arrebentou, e eu falei, cara, vamos fazer o próximo show lá, fazer a abertura, e depois disso, o Caio não parou mais. Olha isso, cara, ele é inteligente, ele sabe o que ele quer, quando você sabe o que você quer, fica muito mais fácil, você não está só se aventurando, ele se leva a sério como uma profissão mesmo. Eu só fiquei triste com ele, cara, ele deve estar assistindo isso, ou vai assistir, é que a gente abriu uma cafeteria, aqui em Guará, e ele falou, não, eu sou apaixonado em café, você pode ter certeza que eu vou lá, vou lá, vou lá, eu olho umas comandas todo dia, não tenho uma vez o nome dele, cara. Caio de saco, como é que é o nome do lugar? Matri Café. Você acha que o café faltou. Caio, Madri? Matri. Matri Café, Caio, vai lá, você está com quantos reais de, tem um cashzinho, um cash bag, um bônus aí? 50 reais. 50 reais para você chegar lá e comer o que você quiser. Isso, vai lá. Vai lá. Isso, faz sua graça. sai a oportunidade, criamos aqui agora. Aí, o dinheiro é o problema, Caio. É isso. Pô, e o Caio agora, a gente gosta de uma padaria, toda vez que a gente vai para o José fazer churrito, volta e para na padaria. Eu compro sempre a mesma coisa, eu compro uma torta de bacon e brócolis lá e um cappuccino. Tá bom. Eu gosto. Que isso, que reviravoto. Eu gosto. Cara, é levinho, pior que é leve, é uma tortinha leve. Pelo menos eu acho leve, e fica levinho também. Irmão, quero saber quem são as suas referências. Cara, as minhas referências? Eu assim, eu gosto muito de comédia americana, porque quando você assiste a comédia brasileira, e é do caralho, a gente está fazendo o que está fazendo, eu acho que a gente não está tão distante uns dos outros, entendeu? Uns com mais tempo de carreira, uns com menos. Lógico, eu não estou comparando aqui a galera que bombou, nos anos 2000 e... 2008 aí, o Gentili, o Rafinha, o Diogo Portugal, o Porchat, Daí depois eu entendi o Lins, mas assim, nessa geração para cá, velho, depois do Tiago Ventura para cá, está todo mundo muito próximo, está todo mundo muito parecido, muito igual, entendeu? Por isso que eu vou consumir na gringa, que você vê os caras fazendo, você fala, meu Deus, é tipo você assistiu um filme brasileiro, você assistiu um filme brasileiro, pô, legal, está uma bundinha ali, um peitinho aqui, não sei o que, tá. Você assistiu um filme do Arnold Schwarzenegger, você fala, puta que pariu, o efeito especial, explosão, cara, você fica louco, a comédia é exatamente isso. Ela se surpreende, ela mexe com você, você vê que as pessoas lá, elas assistem, elas cumpram uma cena de comédia muito maior do que aqui, aqui, se qualquer coisinha, ah, você não pode falar disso, é piadinha, gente, é piada, é uma arte, é um negócio que você fala para a galera que está ali para assistir, nos Estados Unidos, cara, isso é muito, é muito legal, muito diferente, então eu vejo os caras que são bão fazendo, que é um negócio que os caras estão fazendo desde os anos 50 lá, aqui o Brasil está, porra, tem o que, 20 anos de comédia, é um stand-up. Caramba, 20 anos? Não, tem mais, tem uns Evasconcelos, uns caras que faziam aí bem antes, mas era nem chamado de stand-up, era um formato bem parecido com o stand-up, agora do Diogo Portugal para cá, que é onde de fato pegou mesmo, que foi quando ele foi no Jô Soares uma vez, não lembro se era 2000 e alguma coisa, cara. Tio Gueda, Polenta. Mano, bom, bom, e assim, respeito muito esses caras, esses caras são as minhas referências aqui no Brasil, esses caras todos, eu tenho um pouquinho de cada um ali, mas é onde eu vou consumir mesmo para eu sugar e falar, se eu quiser ser top do Brasil, eu tenho que consumir o top do mundo, não adianta hoje eu ficar consumindo só o Brasil e eu vou ficar aqui, não vou ser nem os 50 melhores, entendeu? E eu estou falando isso nem por ego, não é mais por uma questão de, é legal quando você gamifica algumas coisas na sua vida, né irmão? Sim. Você tem o objetivo falando, eu vou chegar e eu vou fazer tal evento e eu vou chegar e eu vou arrebentar. E essa é a parada, entendeu? Eu acho isso legal, irmão, porque assim, cara, eu acho que a régua sua, ela é um pouco mais em cima, né? E você acha que as pessoas te seguindo, conhecendo o seu trabalho, sabendo que sua régua lá em cima, você visualiza hoje o seu comédia porque tendo mais pessoas e sendo essa régua lá em cima, você acha que a galera fica às vezes com medo de querer trabalhar com você porque sabe que você é muito bom no que você faz? Como é que você visualiza isso, cara? Você não pensa em papo de ego, mano. Entendeu? Como assim trabalhar, você diz? Por que assim, ah, teve um negócio esses dias, a gente fechou com um produtor e aí o produtor, porra, acabou que se atrapalhou com um monte, com outros trabalhos que ele tinha e a gente tinha fechado o contrato, eu e Caio, pra começar a fazer show pra caralho, eu preciso de um produtor, irmão. Inclusive, se você é produtor e tá assistindo isso aí, eu preciso de um produtor urgente. Pra pensar em venda, porque eu e Caio, a gente é sistemático demais, a gente quer fazer o evento perfeito, cara. Não só da nossa parte artística, mas cuidar das vendas, porra, luz, palco, climatização, como é que tá Dubai, porque, mano, é uma experiência, irmão. Se você é eu de casa, toma um banhão pra me ver, eu vou te tratar da melhor maneira possível. No sentido assim, da experiência, pode ser que no palco eu te arregasse ali de maneira divertida, fazendo piadas, e você tá apante. Agora, eu quero que você esteja feliz, comendo um negócio gostoso, à vontade. Isso é pensar numa cena de comédia futura, porque é fácil pôr meia dúzia de banco ali, chamar os amigos, microfonezinho de caroquê, luz que tiver, sacou? Isso é fácil, qualquer Zé Ruelo faz. Agora, se fazer um negócio de verdade, fazer um negócio bem feito, tanto que, quando a gente trouxe pra cá, a gente trouxe pra cá o Morgado pra fazer com a gente, o Diogo Portugal, o Oscar Filho, um monte de comediante. Quando os caras vieram, os caras falaram, caralho, tipo assim, vira um cuidado que a gente tem pra fazer as coisas e fazer de verdade, tudo que eu me proponho a fazer, mano. Você não vai fazer, eu vou fazer 90%, tá ligado, Renan? Eu vou fazer 50%. Porque dá o mesmo trabalho. Tipo isso. Eu vou fazer 150%. É isso. Dá o mesmo trabalho. Mano, a gente fechou uma casa aqui, né, que você frequentou bastante, né, mano? Fez bastante show lá, que é o Bar do Gu, né, mano? Ah, o Bar do Gu. Isso, o Bar do Gu. O Bar do Gu, o Gu, esse dia foi um cara perguntar do Gu, ele falou que a gente não faz mais show lá porque a gente estrelou. Ele falou que a gente estrelou. Falei, caramba, eu nem fazia uma show em Guará, o primeiro que a gente vai fazer é agora no Layback. Olha isso, cara. E o Gu é meu amigo, pô. Braço pro Gu, o Gu é meu amigo, só que ele falou que a gente estrelou. Tipo, a gente não faz mais lá porque a gente estrelou. Ele falou pro cara, cara, a gente não tá nem fazendo show em Guará. Onde vocês fazem, às vezes, mas é o Caio que faz mais, né, mano? Num bar de LS, eu acho, né, mano? Num bar, é, cara, um bar gay que tem aqui em Guará. Eu tô querendo ir lá, mano. Você deixa falar, mas é bar LGBT, QN, P+, mas quando a gente vai lá só tem o G, só tem o gay. Normalmente eu sou o público gay. E como é que é o público gay, mano, se eu me surpreender o Sanzaco? É bem legal, assim, me surpreendeu, porque eu achei, nossa, você é um público que não pode fazer piadas com isso. Cara, os caras estão nem para dar risada, se divertindo. Você fala deles, mano? Fala de gay? Cara, falo de tudo, falo de tudo. Algumas piadas eu preparo especificamente pra entrar, porque é bom a plateia te comprar, né? Eu faço umas piadas, não pra agradar o gay, mas pra o gay se identificar com o que eu tô falando. Sacou? Sim. E aí, da hora que os, pô, qualquer calcinha voando, é uma delícia. Caramba, hein? Piu, o nome do bar, o bar é bom, viu? Piu, o bar é gostoso, é bom lá, e no nosso show não vai, só o público LGBT, vai, tipo, 50% LGBTQNP+, e 50% o público hétero tradicional mesmo. E tudo bem. E nesse show, você vai pra beijar na boca também? Cara, todo mundo pergunta isso. Eu tô com um quadro agora, no fim do, no próximo projeto que eu tô fazendo, a gente tem um quadro agora em Guarulhos, que a gente faz isso, esse chavecos com piada no fim do show. Mas eu tenho os textos normais, faço as interações normais, e não fico beijando, não. Mas tem possibilidade desse quadro entrar em algum show, ou outro. Uau. Entendeu? Tá na manga, depende da temperatura. Tá, pra caralho, pra caralho. Que da hora. Não pede isso, cara, sabe? Só que assim, não é o que eu vou fazer, o stand-up é uma coisa, pra mim, muito mais importante, entendeu? Isso aí é só a grega, só uma cerejinha do bolo mesmo. E rola isso aí, irmão, que eu acabei de citar, tipo assim, olhar pro Caião e falar, mano, vamos ter que improvisar, bora. Rola isso? Cara, a gente sente isso, dependendo da casa que a gente vai fazer. Tem casos que o show, essa plateia já tá ganha, você começa a dar a primeira piada fraca, ela já fica... Tem show que é horrível, não horrível no sentido, assim, de dar água, porque a gente não dá mais água. Faz um tempo já, que a gente não dá. Dar água, eu falo como se fosse natural. Dar água é um termo usado quando o comediante não... Tipo assim, tá fazendo um show e ninguém tá rindo. Quer mais água? Foi uma dica? Não, não, não. Eu já tô apertado aqui. Eu costumo dizer isso pro Caio, né, cara? Quando o show tá ruim, a gente, obviamente, tem... O próprio comediante, ele já tem as suas estratégias pra chegar e conquistar a plateia de novo. Você levantou a plateia, aí você continua o texto. Eu faço isso, entendeu? Quando você veja que a plateia tá ficando morna, não tá quente do jeito que eu gostaria, eu vou lá e volto, tipo, faço uma interação ou alguma outra piada que eu já tenho pré-pronta ali, já chamo a plateia de novo e já trago ela pra mim. Isso vai variar de público pra público. Isso é bom no começo de carreira, quando você estoura, é gostoso, que o povo já paga pra ver você. O povo sabe ouvir o Renan. O que o Renan falava vai ser, mano, muito engraçado, divertir. E, por enquanto, ainda não é assim. O povo paga pra ver os dois. Não necessariamente o povo... Vamos ver o que esse cara vai fazer, vai. É, vamos ver se o povo paguei pra ver o Caio, vamos ver se esse Sérgio aí, vamos ver quem é. Vamos ver, beijar na boca da minha esposa, o que você vai fazer? O cara fica julgando você na mente. Na mente, ele tá ali. Vai lá, vai lá. Bigodinha aí, de talarico, de quermesso. Você fica, você tem que ser tipo um... Um maestro. Um maestro, irmão. Você tá... Você é um maestro daquela plateia. Regima. Quando você é a plateia, tem que estar na sua mão. Você tem que fazer a plateia... Ela vai ser... Tudo que você pensou, as risadas, os aplausos, eles vão entrar na hora certa. O ditismo, se tiver acontecendo, você pode ter certeza que você tá, tipo, mano, meio caminho andado pra ser um puta de um comediante. Você já entendeu, você já administrou a plateia. No começo eu ficava nervoso. Puta, eu ficava em choque. Falei, meu Deus, não tinha confiança nas piadas. Hoje em dia... Um dia... Nossa senhora. Da hora, né, irmão? E como é que tá a agenda sua hoje, irmão? Cara, graças a Deus, eu trabalho todo dia. Todo dia? Porque a gente mistura muito. Tem stand-up, tem os trabalhos da produtora de gravação, a gente tem os formatos específicos que a gente faz pra empresas. Hoje as empresas contratam pra fazer puxo colaborativo com piada. Isso já é uma conquista muito legal. Como é que é isso, por exemplo? Eu fico muito feliz. Sei lá, a gente fez numa farmácia bem grande aqui da região, bem grande. É a Farm Shows. Eu monto um roteiro, não. Não é a Farm Shows. A gente fez um roteiro. A gente não, né? Eu fiz um roteiro, escrevi um roteiro com as piadas. A gente foi lá gravar. E eu já enceno a piada de acordo com o que eu escrevi. Então eu crio um set de piadas pra aquele lugar e depois eu faço a montagem desse reel, certo? Esse reel vai ser postado. Aí tem uma trilha certa, tem as imagens todas certinhas entrando e tudo vendendo o produto e o serviço da empresa. Caramba! Isso em loco ou no estúdio? Cara, normalmente eu vou na própria empresa. Se é farmácia, se eu vou na farmácia, se é no posto, eu vou no posto. Até porque eu preciso mostrar aquilo ali, senão fica tudo muito... Eu gosto do negócio mais vivo, de ter contato com um colaborador que tá ali, entendeu? Ele aparecer também, sacou? Isso é muito difícil. Ser unido do isso é muito difícil. Mano, tem um... Eu vou dar um spoiler pro pessoal que tá em casa aqui. Tem um cliente nosso e ele tá criando um aplicativo. Ele é lá de Lorena. Mas ele tá criando um aplicativo pra Lorena Guará e Aparecida por enquanto. É um aplicativo onde você, principalmente dona de casa, né? Ou às vezes você que mora sozinho, vida corrida, não tem tempo de... Pô, queimou uma luz, estourou um cano, nananã. O cara abre o aplicativo, chama Me Salva. Ele bate no aplicativo, vê o profissional do problema que ele tá acontecendo ali antes do... Onde que ele tá ali mais próximo dele. Então, precisando do encanador. Bate no tema encanador, vê quem tá mais próximo, chama o cara, faz o serviço. Achei fantástica a ideia. Me Salva. Me Salva. E a gente tá fazendo um trabalho pra ele, né? Já fizemos um brand, estamos fazendo site. E vai chegar a hora do influencer pra gente fazer essa divulgação em massa na região, né? E uma das pessoas que a gente citou é você. E eu acho que vai ser tudo a ver também, né, irmão? Sim. De que, tipo assim, dá pra gente usar porque a gente quer fazer esses videozinhos. Nossa, eu de, sei lá, de encanador, regatinha, não filmo pornô não, né? Não, não, é sério. É mais comportado. Porque tem mania, né, de chegar o encanador e dar o cara pra... caçar a pano na mulher. Cara, que legal, velho. Eu já tô pensando já. Eu já tô com as ideias aqui. Isso já vai ser uma realidade, tá, irmão? Já tá pautado com isso. Não chegou o time ainda de fazer isso. Mas você vai estar na lista desses influencers. Obrigado. Porque é assim que a gente te vê também, né? Você se vê assim como influencer? Cara, não. Eu sou um cara... Eu tenho um pouco esse lance de não me ver como um cara muito importante ou que faz alguma coisa muito bem. Quando eu falo que aqui... O pessoal até brinca com o meu... O Caio, os caras de zoo, né? Fala que eu sou muito egocêntrico e tal. Porque como eu fico muito concentrado nas coisas que precisam ser feitas, mas são os trabalhos. Não eu como o Sérgio. Você não acha que eu sou muito bom em nada e também não acha que eu sou muito influente em nada. Os números, às vezes, eu olho e falo caramba, nos últimos 30 dias, 10 milhões de impressões. Eu fico surpreso e falo como é que eu consegui fazer esse negócio. Mas não sou eu, né? É o processo, é o trabalho. E a influência é isso também, né? Não é... É uma questão de continuidade de algo que você faz todos os dias ali, certo? Não necessariamente porque sou eu, mas porque é algo que eu estou fazendo. Sim, sacou? A gente precisou falar aqui, né, cara? Que nós... Eu falei agora há pouco com essa galera aí. Nós não somos o que a gente fala que a gente é, muito menos o que as pessoas falam da gente. Somos nossos resultados. Se você é influência ou não, o seu resultado vai te dizer isso. Na minha opinião, você é, né? 10 milhões... Você falou uma coisa legal. É verdade mesmo. Os resultados. Acabou. Os resultados, cara. É o que a gente estava falando no começo, né? O tipo, o número. Número é o resultado. Às vezes, você faz uma coisa tão legal e não dá o resultado que você queria e aí você fala, pô, é verdade, né, cara? O resultado é mais importante. Às vezes, o influencer já faz um negócio simples porque o público dele já consome aquele negócio daquele jeito e você fica, como é que essa bosta? Estou dando 10 milhões de irmãos? É resultado. Acabou. O cara está dando o resultado que você quer. Simplesmente, né, irmão? É muito louco. Sérgio, a gente comentou agora há pouco sobre a agenda, né, mano? Você trabalha todo dia, mas a minha pergunta é a agenda de stand-up, por exemplo. Quando vai ter show? Vai ter show em Guará? Já tem shows marcados aqui na região. Tem Lorena, as vendas abertas. Tem Guaratinguetá que eu vou ter que olhar a lista aqui. Tem Guaratinguetá também, as vendas abertas. Tem São José dos Campos, as vendas abertas no Caica Comedy e em Lorena vai ser na Hop4Fan. Em Aparecida, que é o próximo show dia 11 de abril, Dom Shop. Aquela logo lá foi eu que fiz. Cara, ficou lindo lá. Parabéns, irmão. Você está envolvido em um pouco de tudo também, né? Ah, cara, eu tenho bastante trabalho aí, irmão. E aí, cara, a gente tem shows marcados aqui na região. Em breve, hoje eu fiz contato com pessoas de outros estados, a gente está organizando. Mas o que é muito importante para a gente entender em questão de logística, o comediante, ele só vai sair, viajar, fazendo show se ele tiver público. Também não adianta você achar que, ah, vou sair. Mano, tenha público primeiro, filho. E o público meu que eu estou criando agora, agora que está começando a chegar, o negócio está ficando bom, o pessoal pergunta, eu falo, caraca, mano, tem gente querendo viajar em tal lugar e começa um monte de pedido. Em breve vai acontecer, né? Muito em breve, assim, a gente não vai ter agenda. E eu sei que, hoje ainda divido, ainda consigo fazer bastante publicidade, mas amanhã ou depois as coisas vão mudar. Sem dúvida. Entendeu? As coisas vão mudar, a gente vai ficar cada vez mais habitualado em show. Eu vou falar para fazer uma parceria aqui entre a sua produtora e a Carreque, porque uma hora você vai precisar ainda desses conteúdos e tem a Minicão, né, Minicão? Você está por aí ainda? Como é que é o nome da produtora do Vinicão? Carreque. Demorou. Carreque. Então, tipo assim, vai ser... É tipo igual, eu vejo igual o off, né, mano? Passa no off. Mas você vê no finalzinho lá, uma outra produtora que fez, eu acho que isso muito louco. Sim, sim, sim. Não, cara, essas collabs são legais, assim, essa ajuda. Ontem mesmo eu fiz contato com um baita do editor que eu conheci na internet aqui da região. Fiz o contato com ele porque eu estava precisando de um editor para fazer trabalhos em um ramo específico. e eu vi aquele cara e falei, mano, esse cara é muito bom, ele tem a produtora dele, mas eu acho que vai rolar dele também trabalhar comigo, então vai ser legal, né, velho? Top. E é isso, é ver quem é as pessoas que têm talento e tentar unir elas, né, fazer elas... Sem dúvida. desenvolveram crescer junto com você. Serjão, a gente chega na reta final aqui nesse podcast, né, cara? Sempre bom ter você aqui, compartilhar, te ver, matar a saudade, né? Muita coisa aconteceu ali no office, essas caminhas ligadas, que o pessoal nunca vai saber. Seis em sete. Seis em sete, grava isso. Linguista. Cara, fica os códigos aí, né? Quem pegou o código, pegou. Mas é isso, cara, de verdade, queria agradecer o seu tempo. Eu gosto de você, eu gosto de você ser esse cara que você sabe que você vai chegar lá. Eu falo isso pra todo mundo, mano. Eu falo assim, gente, é óbvio que eu vou chegar lá. Eu tenho uma frase que você vai tatuar ela até, que é, não tem como dar errado pra quem faz até dar certo. Eu vivo isso, irmão. Não tem como dar errado pra mim porque eu faço, irmão. Dia após dia, até dar certo. Então, assim, mano, dar errado pra mim não é uma opção. Ponto final. Eu acho muito louco porque eu vivo isso. Semanas atrás, eu tava almejando uma cidade, cara, que a gente tem uma, a agência nossa, ela é focada também em hotel. Ah, que legal. Então, a gente atende muito hotel. E a gente queria atacar uma cidade, atacar uma cidade, atacar uma cidade. E eu falando pra todo mundo, cara, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mano, tipo assim, em duas, três semanas, mano, três pessoas dessa cidade entraram em contato comigo pra gente fazer marketing de hotel nessa cidade. Olha como que a gente mentalizar, focar naquilo, mano. A gente atrai tudo aquilo ali, irmão. Eu acho isso muito louco, cara. É verdade. E é bom ver pessoas como você, né, mano, que são parecidas comigo nesse sentido. que, assim, cara, não tem como. Vai dar certo. A gente vai te ver no programa, a gente vai te ver isso. E eu fico feliz, cara, com a sua evolução, seu crescimento. Tô devendo pro Caio, pra você também, né, mano, uma ida no show. É, não, você tem que ir, cara. Tá muito legal. Você tem que ir, tipo, tem mesmo, pode dizer. 16, 16? De? 16 de maio, com certeza. 16 de maio. Não tem isso. Não é nem fato. Tem que ir antes, né, pô. O maio tá... É, depois... Dois meses ainda. Ah, pois é. Dá pra ir antes, dá pra ir antes em algum show aí, pô. Lá no bar do GLS, lá, vou ver se eu vou lá. É, mas lá, geralmente, é show de teste, pô. Vai no Don't Shop, dia 11. Agora? Dia 11 de abril. Lá no... Don't Shop é parecida. No Don't mesmo? Uhum. O que que é show de teste? Como é que você te fez? Show de teste, a gente escreve piadas novas pra testar. No bar gay, a gente vai lá pra testar, geralmente, as piadas que a gente ainda vai apresentar no palco, no show principal, ali, um quilo de alimento à entrada, pra gente, tipo, pede, entendeu? Esse que a gente faz nesse bar LGBTQ. No Don't, a parada é mais sériona mesmo, né? Não sei se é acertando o certo. É, não que o outro não seja séria, ela é tão importante quanto, mas o outro já é o show fechado. Tudo que a gente testou, que a gente sabe que funciona no show, pra dar o melhor que a gente tem mesmo. Dá hora, irmão. Entregar o melhor. Olha, eu vou tentar isso aí, mano. Me dou a minha palavra. Irmão, essa reta final, a gente sempre libera a câmera pros convidados, né, mano? Você sabe disso. Esse momento aqui é inteiro seu, cara. Fala o que você quiser aí pra galera que tá te assistindo. Pô, eu quero agradecer o Renan aqui pelo convite mais uma vez. Dizer que em breve a gente vai estar fazendo shows de estandar por todo o Brasil. Os conteúdos, esses, beijando a boca, etc. Não sei até quando eu vou fazer, mas se você gosta e quer aprender, eu vou encaminhar muito em breve um guia que já está pronto pra você fazer o que eu faço de maneira divertida, com piada, sem blá blá blá, mimimi, que vai ser muito legal poder ter vocês aí fazendo o que eu faço. Vou passar o bastão pra vocês, tá bom? E você tá em dúvida, sei lá, porque é legal, você é um podcast inteligente. Vou deixar um recado inteligente pra vocês aí. Você tá, de repente, em dúvida sobre o que você quer fazer, ou pô, tá desanimado. Cara, pensa nas pessoas que estão mais fodidas que você. Geralmente é isso. Eu penso nas pessoas que estão mais fodidas que eu. Eu penso no meu pai, na minha mãe, e eles, não, sério, porque meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles comprando muita coisa pra eles, entendeu? Eu nunca vi meu pai saindo pra comprar calça, pra mim comprar maquiagem. Eles sempre trabalhando, 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 eles tiveram realidade diferente das minhas, e essas pessoas que, às vezes, você tem que se inspirar pra você valorizar o que você tem hoje. Né, cara? Você tem uma cama, você tem uma comida, você tem um negócio, vai lá, mano, vai fazer sua correria, foda-se, mas, pô, toda vez, quando você tá bem pra caramba, eu vi um monte de gente perto de você, quando você tá mal, não tem ninguém. Então, presta muita atenção no que você quer fazer da sua vida, né? E focar no que é importante, né? As pessoas que realmente gostam de você. Mais uma vez, lembrando, as pessoas que são seus amigos, gostam de você de verdade, os momentos bons, ruins da sua família, começa a dizer não pra algumas coisas, bicho. Você só vai sair do lugar se você começar a dizer não pra algumas coisas e focar nas coisas que você gosta. Quem sou eu pra falar? Eu sou bosta. Mas, assim, pelos não que eu dei, é que as coisas começaram a acontecer, né? Sou um cara, irmão mais velho de nove, né? Família muito simples, família muito simples, mas a gente sempre teve focado no que queria. Entendeu? Eu sei que a gente vai fazer coisas gigantescas, a gente já vem fazendo, né? E cada vez crescendo, 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 e uma coisa que eu digo pra vocês, se vocês quiserem crescer de fato na vida, nunca esqueçam disso, chupem o pau do Renan. Quem chupou o pau dele e veio no podcast, deu certo. Pode ver, todos os convidados, é uma espécie de maçonaria da piroca, que é uma coisa secreta, é uma legião de boqueteiros e quem fez esse trabalho bem feito, hoje tá no hype. Subiu. Essa é a minha dica. Cara, e não é à toa que o Serginho tá, porque é um cara que faz muito bem feito tudo que ele faz, e é assim, irmão, para com isso, cara. Cara, achei de livro inteligente aqui. sabe o que eu ia te falar, cara? Tem um livro, tem um livro, cara, que seria legal você ler, chama A Única Coisa. É sério. Eu tô rindo, porque imagina se os caras fazem um corte disso, colocam aquela música do Toguro, falando, chupa o pau do Renan, porque esse pau é milagroso. Cara, se o Vinícius não fizer isso, eu não digo nada. Olha a cara que ele tá olhando. Desculpa, irmão. Se ele já não fez, entendeu? Mas é sério, mano, A Única Coisa, A Arte de Dizer Não, é um livro absurdo, mano. A Arte de Dizer Não? A Única Coisa, o nome do livro. A Única Coisa. A Única Coisa. O livro fantástico fala muito sobre isso, cara, A Arte de Dizer Não, entende? Então, você que tá vivendo isso, não sei se você gosta de ler, você falou que tá começando a gostar de ler. Não, eu sempre ligo, eu gosto de ler pra caralho. Mano, esse livro é fantástico, irmão, a capa dele é meio laranja, um vermelho meio alaranjado, fantástico esse livro, você vai pirar, depois se você lembrar de mim, você vai me ligar e eu vou mandar mensagem. É mesmo? É muito top, é muito top. Se eu tiver o e-book dele, a versão digital, eu te mando. Manda, eu tenho lá no Kindle também, de repente eu consigo baixar o blog. Irmão, bom, de verdade, cara, mais uma vez, obrigado. É sempre bom ter você aqui, cara. A gente, tem muito assunto que a gente poderia falar, mas se eu falo de tudo, não dá pra te chamar de novo, né? Então, vamos aproveitar ainda que você não... Você consegue um podcast, é que a cada vez que você acha que é um podcast mais sério mesmo, né? Não, mano, exato. Eu acho legal isso também, o pessoal que tá falando merda o tempo todo, ele me deu. Claro, e é importante pra você também compartilhar algumas coisas, mas espero que renda algum conteúdo pra você, que bom. se não render também... Pra mim a conversa foi a mais importante, depois a Pix, a conversa é a que você lembra que é a mais importante aqui nesse lugar. E o Sérgio tá cutucando, meu pé não tá aparecendo aqui, ele tá fazendo assim, tipo, cadê a Pix, cadê a Pix? Que babaca. É foda. Pessoal, você que ficou até o final, muito obrigado, sua presença aqui é muito importante, é graças a você que tudo isso aqui dá certo, então não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, segue esse cara, vai lá no canal nele também, maratona os vídeos deles, que são vídeos fantásticos, tá? A gente fica por aqui, a gente se vê logo mais, podcast do Renan, toda quinta-feira, sete horas da noite, ao vivo, o convidado de hoje foi esse monstro aqui, Sérgio Oliveira. Inocência em movimento explorando os campos do saber, o ritmo da vida nas ruas, onde cada passo conta, janelas que revelam histórias, visões que transcendem, conexões que começam com um gesto, continuam com diálogos profundos, a profundidade...